A primeira sessão ordinária de 2013, sendo realizada hoje, 31 de julho de 2013. Registro a presença do doutor Cláudio Neto, secretário-geral da Ordem dos Advogados do Brasil. Cumprimento os senhores conselheiros, senhoras conselheiras, os advogados, as partes interessadas, membros do Ministério Público, servidores aqui presentes. Presidente, inicialmente, tenho comunicado que, em cumprimento ao dispor do artigo 43, parágrafo 2º do Regimento Interno, do Conselho Nacional do Ministério Público, informo que a secretaria-geral enviou e-mail a todos os conselheiros com relação aos processos que foram proferidas as decisões monocráticas de arquivamento, no período 19 de junho a 29 de junho. Presidente, ontem, após o reinício da sessão, em seguida ao intervalo que houve durante o período da tarde, eu demorei alguns minutos para comparecer ao plenário. tive conhecimento, depois, que, nesse meio tempo, houve julgamento em bloco de cinco decisões de instauração de processos administrativos disciplinares submetidas a referendo do plenário. Eu estava, ocasionalmente, ausente, peço que seja registrada em ata essa circunstância. registrada em ata na forma requerida pelo conselheiro Mário. Aprego aos processos com... A excelência permite uma questão de ordem? Não há questão de ordem, porque essa questão foi objeto de decisão do plenário ontem, e apenas se trata de um comunicado do conselheiro Mário. A excelência pode fazer qualquer requerimento na forma... Dirigir na forma escrita a presidência para análise e submeter ao plenário. Como advogado, para fazer a explicação oral, recebi o comunicado de que o processo seria adiado para hoje. Fiquei ontem aqui presente até o encerramento da sessão. O processo não foi apregoado, não pude exercer o direito de defesa, como advogado da parte, e eu gostaria que fosse respeitado o direito de defesa. Veja, a hipótese era de referendo prevista no regimento interno, não é uma questão de sustentação oral. Eu, então, submeto a questão ao plenário. Primeiramente, eu tenho que saber o que está se passando. Que processo é esse? Seria sobre a abertura de um PAD? Pelo regimento interno do conselho aprovado recentemente, se deu competência ao regedor de abertura de procedimento administrativo disciplinar com referendo do plenário. E esse referendo foi submetido ontem aqui nessa sessão em cinco processos. Cinco processos. E se está pretendendo fazer sustentação oral desse referendo. É essa a questão que eu... Presidente, mas qual processo que é esse? Cinco processos. Para o sete, cinco. Então, cinco, nove, sete, cinco. É o mesmo advogado para cinco processos. Eu sou de um só. Senhor presidente. Mas não é permitida a sustentação oral na abertura de um PAD? Eu peço a palavra de seguida, senhor presidente. Deixa eu informar os processos. É o processo 78-2011, 861-874. Especificamente, o processo que o advogado que está na tribuna se refere... São vários processos. É o 875, que trata de membro do Ministério Federal. Os demais não têm advogado, presidente. Conselheiro Tito. Qual que é a infração, senhor presidente? Só para... Você tem informação aí? Vamos. Qual que é a falta funcional que gerou a instalação? Só para... É um caso que o membro do Ministério Público houve uma representação do Estado de São Paulo. Havia dois processos, administrativos, disciplinares. É o colega de São Paulo... Me socorra aqui, por favor. Matheus Baraldi. Havia um processo, uma representação do Estado de São Paulo. É uma questão conhecida lá, onde se pediu a destituição do comandante da Polícia Militar de São Paulo. Há uma representação. O assunto é esse. É o assunto é esse. Obrigado, presidente. Sim. Obrigado, senhor presidente. Como caberiam embargos de declaração, como cabem embargos de declaração de quaisquer decisões do Conselho. E, na oportunidade dos embargos, poderíamos discutir se caberiam, seriam admitidas as sustentações orais, a sustentação oral pretendida, valendo-nos, inclusive daquela jurisprudência do Conselho, que diz que é a primeira vez que o caso é levado ao plenário. Então, me parece que nós não poderíamos, salvo o melhor juízo, nesse momento, digamos, interromper o fluxo dos nossos trabalhos para reexaminar uma questão que foi decidida ontem. Digo, bem ou mal, decisão pode ser criticada, por N motivos, como todas as decisões deste Conselho podem ser criticadas. Então, eu vejo da seguinte forma. Acho que é, nós tomamos uma decisão, os processos foram apregoados. V. Exª mencionou os processos do item 217 a 211, se não estou enganado. É a primeira vez que nós, inclusive, enfrentamos essa questão. O plenário pode ter dúvidas, uma delas em relação à questão da sustentação oral. Não estou querendo, digamos, firmar posição nesta ou naquela direção. Me parece que a questão foi decidida. É como penso. Sr. Presidente, eu gostaria de falar, eu peço até, se a sua excelência não se importar, de eu... Pode ser. Veja, a título de informação prévia, na verdade, nem precisaria fazê-lo, porque todos os conselheiros que aqui se encontram participaram da votação do regimento interno. Na ocasião, fui voto vencido quanto à inovação que permitia a instauração monocrática de processo disciplinar pelo Corregedor Nacional, sujeita a referendo do plenário. De qualquer maneira, me pareceu que, por ocasião... Refleti muito sobre essa questão. Me pareceu que, em havendo o referendo do plenário com a apresentação do voto, da decisão do Corregedor, e sua discussão ou sua aprovação de plano após exposta a decisão, dificilmente alguém poderia alegar qualquer nulidade. Esse é um ponto. Reportando-me ao que eu refleti em situação de visualização genérica, na ocasião, o conselheiro Tito talvez até se lembre dessa... Mostrou certamente... Mas esse foi um dos pouquíssimos pontos que a V. Exª saiu vencido nos outros, foi vencedor em todos. Aí, veja, quanto ao caso de ontem, como disse, eu cheguei alguns minutos após o início da sessão e já tinha acontecido esse referendo, tomei conhecimento, na verdade, ao ler a notícia no site do CNMP. Tive a curiosidade, Sr. Presidente, de consultar a sessão eletrônica em busca dos votos para me inteirar. Encontrei quatro votos, não encontrei um deles, coincidentemente, o do caso que ora suscitado, 875. Esse voto não está lá, e devo dizer que eu desconheço completamente o caso. Embora eu desconheço completamente o caso, então não tenho nenhuma informação concreta do caso. Quanto à questão de ordem levantada pelo eminente advogado, tem o seguinte, se foi requerido oportunamente, via internet, a sustentação oral no caso, eu penso que deveria ser deferida. Penso que é cabível sustentação oral em momento de referendo da decisão do Corregedor Nacional que instaura. Isso vale para todos os casos. Penso que é cabível... Se eu não me engano, a vedação expressa é só nos embargos de declaração, não existe uma outra vedação. Exatamente. Só nesse caso de embargos de declaração. Então, nós estamos discutindo aqui uma questão, uma orientação. É a primeira vez, como bem lembrado, que o caso, que essa situação se apresenta a plenário. É compreensível que dúvidas existam. É perfeitamente compreensível que dúvidas existam. Agora, eu penso que devemos firmar orientação de que, sim, é cabível. É cabível a sustentação oral nesses casos. Sim, conselheiro Mário, mas... Sobre pena de evitar... Para não evitar a alegação de cerceamento de defesa. Senhor presidente... É a minha opinião, é o meu voto. Então, eu voto... Mas nós não estamos votando ainda. Nós não estamos votando. Então, é a minha opinião. Senhor presidente, só uma questão, se a conselheira Thais me permite. Na primeira sessão do meu segundo mandato, eu também tinha essas mesmas dúvidas quanto a alguns aspectos do regimento interno deste conselho. Como esta que o conselheiro Mário acaba de apresentar. Eu levantei uma questão de ordem. Inclusive, o conselheiro Mário votou pelo não conhecimento da questão de ordem naquela oportunidade. Então, o que é que eu sugiro, senhor presidente? O regimento interno conferiu, a sua excelência, o Corregedor Nacional, poderes para agir de ofício. Comunicando ao plenário. A de referendo. A de referendo, está certo. Mas ele comunica e referenda. Mas ele abre... Aqui. Ele abre... Ele me conselhou. Calma, deixa eu terminar. Ele abre de ofício. E ao plenário cabe referendar. O que é que eu sugiro, então, ao conselheiro Mário? Que apresente uma emenda regimental, alterando, como eu fiz, naquela questão quanto... Em que ordem votaria o presidente do conselho, contestando a votação pelo presidente, que, na época, segundo a minha argumentação, seria conferida ao Ministério Público Federal, dois votos. Então, como se trata aqui de uma questão, que se apresente uma emenda ao regimento. Tem uma proposta aqui, talvez conciliatória. Deixa a conselheira... Não, mas espera. Mas eu não concluí com você. É porque essa questão está preclusa. Ela foi analisada ontem. É isso que eu ia sugerir. Mas, conselheira Cláudia, esta questão foi analisada ontem. Foi apregoado ontem. Foi apregoado ontem. Foi concluído o procedimento ontem. Então, as considerações atinentes a esse caso se esgotaram ontem. Sim, podemos decidir se isso vai ser por embargo de declaração ou não. Mas, se o advogado estava inscrito... Havia orientação. Havia orientação. E havia... Porque as sustentações eram hoje, inclusive. E havia, exatamente, este aviso de que ontem não teriam sustentações. Eu acho que nós, do plenário, deveríamos ter resolvido isso. Mas essa matéria não foi suscitada aqui no plenário. Foi. Não foi suscitada. Eu acho que é cabível a sustentação oral, mas a matéria está precoce. Foi decidido já o conselho. Para ele que a sustentação seria hoje, ele não tinha para o conselheiro. Mas estava. Mas estava. Conselheira. Conselheira Cláudia. Foi apregoado o feito ontem. Conselheira Cláudia, essa matéria pode ser suscitada nos embargos, como preliminar. O que é que é que é? Suscite nos embargos e vamos ser apreciados. Conselheiro Tito com a palavra. Senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Conselheiro Mário. Conselheiro Tito está com a palavra. Estou com a palavra. Vossa excelência me permite um breve à parte. Eu nem comecei a falar ainda, mas concedo-lhe o aparte, com todo prazer. Veja, a questão também que se coloca é se o feito foi apregoado. E por apregoar o feito, eu entendo, e aí temos ilustres advogados aqui que podem até eventualmente me curtir. Apregoar o feito é dizer o número do processo, as partes envolvidas, basicamente é isso. Então, me parece que não basta dizer que foram... Senhor presidente, eu queria fazer uma proposta conciliatória aqui. Gostaria que me fosse assegurada a palavra. Não era eu que estava exercendo a presidência, então não me cabe emitir nenhum juízo sobre o presidente e a forma de condução desses processos. Posso seguir? Sim. Pode seguir. Segui na palavra. Eu gostaria apenas de sugerir que, considerando as circunstâncias específicas desse caso, até queria fazer uma ponderação em relação ao que disse o conselheiro Fabiano, eu acho que, por uma questão de ordem, essa questão pode, sim, ser trazida ao plenário. O plenário é soberano para decidir a respeito disso. Nós já fizemos isso em relação a alguns casos, inclusive por iniciativa do próprio relator, às vezes, depois que a gente julga, a gente percebe que houve algum erro, traz o erro mediante justamente questão de ordem ao plenário. E esse é um caso diferente dos outros quatro. Como disse o conselheiro Mário, os outros quatro estavam no sistema, havia prévia combinação de que os votos que estariam no sistema poderiam ser julgados em bloco, essa é a regra do processo eletrônico, mas um deles não estava no sistema, justamente aquele que tinha pedido de sustentação oral. Então, eu acho que, quem sabe, a solução conciliatória é a gente julgar separadamente, destacar esse processo... E permitir a sustentação oral. Essa informação que não estava no... Os processos já foram julgados. Foi prestar informado pelo conselheiro Mário, mas todos os processos meus estavam na pauta eletrônica. Esse 875 não está, eu imprimi a página da sessão mostrando que não está. Até porque eu queria ter acesso para saber... Está feita a sugestão. A minha, senhor presidente, a minha questão é formal. Houve apregoamento... Esse é o problema. Houve apregoamento, foi proclamado o resultado, e nenhuma... Houve apregoamento a chamada do processo, porque eu estava presente e não ouviu a chamada do processo. Eu queria suimente aqui. O direito do advogado está sendo sessionado, senhor presidente. Não. Senhor presidente. De fato... O conselheiro Luiz está com a palavra. Desculpa. Na verdade, quem está com a palavra sou eu. Eu concedi uma parte ao conselheiro Mário, mas concedo a parte, tantos quantos forem necessários. Porque eu sei que me será assegurada a palavra no momento oportuno. Conselheiro Tito Amaral. Vossa Excelência me concede dois dedos de prosa? Dois minutos. Dois dedos. A questão, presidente, para mim é meramente... É claro que é importante se reconhecer o direito que o advogado aqui da tribuna, para o qual eu nutro especial carinho, tem de pleitear na defesa do seu cliente. Isso é uma coisa. Agora, outra, é um procedimento deste conselho. O conselho... Vossa Excelência, ontem, não era o presidente, não estava presidindo, era o senhor procurador-geral da República. Pregou o processo. Vossa Excelência, como corrigidor, comunica o plenário, o plenário referenda... E agora nós vamos abrir uma pausa para a manifestação plenária deste conselho? Então, dependendo da pressão, dependendo da manifestação, dependendo do interesse, o conselho volta para deliberar? É uma ação recisória que nós estamos entrando? Conselheiro Tito. Obrigado, senhor presidente. Se alguém quiser uma parte, é só falar que eu já consigo. Muito obrigado, conselheiro. Vamos lá. Senhor presidente, em primeiro lugar, concordo plenamente com o que disse o conselheiro Fabiano. A questão já está julgada, não está preclusa ainda, mas, enfim, o trânsito injulgado poderá ser objeto do recurso que a parte entender cabível. Primeira questão é essa. Mas o plenário já se manifestou sobre isso. E tenho que o plenário não pode ficar indo e voltando a todo momento. A segunda questão é sobre a inscrição. Mas o advogado estava inscrito, esperou até o final e não lhe foi oportunizado fazer a sustentação oral. E a única exceção seriam, então, os embargos de declaração. Muito bem. Não sei se na última ou na penúltima sessão nós tivemos aqui também exatamente um caso de referendo do plenário no processo disciplinar em que é, vamos dizer, acusado o procurador de justiça de Goiás, demonstra, nos torres. O advogado dele ficou a sessão toda aqui esperando, pediu para fazer sustentação oral e lhe foi indeferido. Quer dizer, então, eu acho que... acho não. Eu tenho certeza de que este conselho tem que agir de acordo com o regimento e de forma uniforme. Quer dizer, nós não podemos ficar aqui ao sabor das conveniências. Para um pode, para outro não pode. A questão é essa. Então, em referendo, este conselho já deliberou que não cabe sustentação oral. Muito bem. Não, mas não era preciso de parte, não. Era prorrogação de licença. Referendo do plenário. Era prorrogação de licença. Referendo do plenário. Eu queria uma parte quando... Só para eu terminar, eu deixo todo mundo falar, mas, quando eu estivesse falando, porque eu tenho uma certa dificuldade em falar, a minha inteligência não é tão elevada quanto a dos senhores, então, talvez eu não consiga me expressar adequadamente. Mas, depois, eu abro para todo mundo falar. Mas, então, fazendo uma análise sistêmica do regimento, o que é que diz o artigo 77? Que lá no seu inciso 4º e no parágrafo 1º. Então, o corregedor prestará desde logo, instaurará desde logo o PAD. Portanto, o PAD já está instaurado. O corregedor, ele não vota para que se instaure o PAD. Ele instaura o PAD. O plenário referendará ou não, conselheiro Mário. O plenário referendará ou não. O PAD já está instaurado. Entendeu? O PAD já instaurar, o corregedor poderá instaurar desde logo o PAD. Portanto, o PAD já está instaurado. E, para instaurar o PAD, evidentemente que o corregedor, no procedimento que fez lá, ele já ouviu a PAD, já foi assegurada a ampla defesa e o contraditário lá. Embora lá ainda seja uma fase inquisitorial. Muito bem. Então, está instaurado. Pois bem, analisando o artigo 54, analisando o artigo... Vai valer para o resto do funcionamento do conselho. É uma palavra. Você, Fabiano, está me interpretando. Vamos... Assim que possível, eu termino. Muito bem. Então, o artigo 54 diz o quê? Em que situações cabe a sustentação oral? E já há a expressa previsão da exceção, que é nos embargos de declaração. Mas em que situações que são permitidas a sustentação oral? Nos julgamentos. Nos julgamentos. Porque, senão, esse conselho não anda. E o regimento interno quis exatamente isso. Porque, se em todo procedimento, se a cada momento tiver sustentação oral... E, nos tribunais, não é assim. Você não tem sustentação oral a cada intercorrência, a cada momento? Não. Pois bem, então, nos julgamentos. O artigo 54 diz isso. Então, após apresentação de relatório e voto pelo relator. O corredor não chegou aqui com relatório nem voto. O corredor chegou aqui com PAD instaurado. Muito bem. Então, o corredor não chegou aqui com voto. Então, nós temos que interpretar o regimento sistematicamente, de forma sistêmica. E o que a comissão e o que este plenário quis foi exatamente isso, dar celeridade aos julgamentos. Então, cabe a sustentação oral nos julgamentos. Não cabe a sustentação oral a cada fase dos processos que caminham. É o que está dizendo aqui. Então, após apresentação de relatório e voto, e aí diz, as inscrições para sustentação oral serão realizadas, etc. Portanto, o senhor corredor apresentou algum voto aqui ontem? O senhor corredor apresentou algum relatório aqui ontem? Diz que estava na sessão e cônica. Sim, mas o corredor instaurou, conselheiro Mário. Menos no caso 87. Ele instaurou o procedimento. O procedimento estava instaurado. Compete ao plenário dizer, olha, não referendamos ou referendamos. A sessão de ontem não era uma sessão de julgamento. Para referendar o plenário precisa ter conhecimento, óbvio. Conselheiro Mário, inúmeros, por exemplo, estavam sem voto. Ainda que a excelência afirme que não estava o voto, inúmeros estavam. E não é obrigatório colocar voto na sessão. A vossa excelência teria que estar aí para questionar. Exatamente. Mas se referendar, tem saber o que está sendo referendado. Essa é uma questão que tinha que ter sido apresentada ontem. Senhor presidente, só para concluir, então. Quando se julga, tendo sido lido o voto ou não, porque quem não sabe o que está julgando, pede vista, faz alguma coisa. Se ninguém pediu vista. Se todo mundo votou sim, é porque todo mundo sabia do conteúdo do que estava votando. Eu não creio que algum conselheiro vote sim ou não, sem saber o que está votando. Então, eu tenho certeza de que todo mundo aqui, quando vota, sabe o que está votando. Então, a questão é essa. Agora, a sustentação oral somente é cabível, e com exceção nos embargos de declaração, mas somente é cabível nos julgamentos, no final do processo, e não nas intercorrências. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu fiquei aqui numa dúvida, a partir da questão de ordem levantada pelo colega da tribuna, a propósito do apregoamento do processo. E aí penso que há duas alternativas. Se houve apregoamento do processo, houve, portanto, julgamento. E a hipótese será de impugnação do resultado do julgamento, de recurso que impugna a decisão proferida. Se não houve apregoamento do processo, não houve julgamento. Não houve julgamento. Então, acho que resolver esse problema de fato mesmo, se houve ou não houve o apregoamento do processo, é o ponto frugal. Porque se não houve o apregoamento do processo, não houve julgamento, a hipótese será de impugnação da própria ata da sessão de ontem. Se da ata constar ali o registro de que o apregoamento ocorreu e o julgamento ocorreu. Então, acho que um ponto importante para se esclarecer é se houve ou não houve o apregoamento do processo. Se houve o apregoamento do processo e o colega não se manifestou naquele momento, ele, obviamente, perdeu a sua oportunidade. Se não houve o apregoamento do processo, o colega não poderia se manifestar e requerer a realização da sustentação oral. Bom, quanto ao próprio requerimento formulado de sustentação oral, penso eu que há de se agregar às razões já apresentadas uma outra. Se quem já teve essa experiência de defender alguém que se submeta a uma investigação, a um inquérito, a um processo administrativo, a um processo judicial, o relato do investigado é um relato de grande sofrimento, de uma marca, às vezes, grave na vida profissional do investigado. Não apenas a condenação, mas a própria submissão ao processo investigatório já marca, de maneira muito decisiva, às vezes, a vida profissional do investigado. O investigado fica intranquilo, fica desconfortável com o exercício profissional, às vezes, durante meses e durante anos. Então, para um membro do Ministério Público se submeter a um processo, a um PAD, não é algo trivial, é algo que interfere na sua vida de maneira contundente. Razão pela qual penso eu que seja muito oportuno que o seu defensor tenha oportunidade de realizar a sustentação oral e, eventualmente, apresentar para o colegiado a inconveniência, a ilegalidade, a inoportunidade de que se instaure o processo administrativo disciplinar. Penso eu que isso não aumente o trabalho, nem atrasa o trabalho do Conselho, pelo contrário, pode, às vezes, permitir que um processo administrativo disciplinar impertinente e inoportuno seja instaurado e que o Conselho se dedique a esse processo quando todo o trabalho poderia ter sido evitado no momento preliminar, na própria avaliação da oportunidade de instauração do processo administrativo. Por isso que, em síntese, no caso concreto, a controvérsia, na nossa opinião, eu quero definir se houve ou não houve o apregoamento e, quanto ao próprio teor do requerimento, acho que é um avanço institucional para o Conselho que permita também a sustentação oral no momento da instauração do processo administrativo disciplinar. Presidente, posso fazer um encaminhamento? Eu acho muito lúcidas as considerações do representante do Conselho Federal da OAB, considerando que, de fato, houve um julgamento ontem que há que se verificar na ato ou no áudio realmente o que aconteceu, eu acho que o advogado pode realmente entrar com uma declaração suscitando isso. Agora, eu gostaria de fazer só uma lembrança de que, quando resolvemos alterar o regimento neste sentido, para agilizar, foi muito em função da quantidade de casos que estavam prescrevendo, porque sequer a abertura do PAD conseguia ser votada neste plenário. Mas não foi com a intenção, a meu ver, de impedir a sustentação oral, como foi dito. Eu acho que o próprio processo administrativo disciplinar já é um gravame. É claro que o conselho decidiu, decidiu com fundamentos, que conhece os autos, mas eu acho importante também que o investigado tenha a oportunidade de se manifestar. Mas isso vai ser decidido na sessão em que forem julgados em má declaração. E queria só fazer uma última consideração, que todo dia nós escutamos aqui de que o conselho não consegue julgar, que a pauta é longa, porque ou nós falamos muito, todos os advogados falam muito, mas, a meu ver, e como já estou indo embora, me sinto na liberdade de falar, nós precisamos sim fazer mais sessões. Por que não fazemos sessões todas as semanas? Por que não fazemos muitas sessões? Aí esse conselho andaria com a agilidade que é merecida. Senhor presidente, apenas para... O doutor Cláudio levantou uma questão importante, de fato. E aí que eu chamo a atenção para o conselho ter uma uniformidade de procedimento. Olha só. De fato é grave, de fato não é trivial se instaurar um PAD contra alguém. De fato traz prejuízo a alguém. Agora, a suspensão cautelar de um membro do Ministério Público é muito mais grave, é muito menos trivial do que um PAD para ele. Muito mais, muito mais. Pois, quer dizer, então, ou a gente, em todos os casos de homologação ou de referendo pelo plenário, tem sustentação oral, ou em nenhum caso tem. A questão é apenas essa. Eu quero apenas a uniformidade de tratamento. Bom, eu queria colocar a seguinte questão. Feito todos os comentários, os debates acerca do assunto, é que esse assunto na forma legal, mediante... E aí o conselho, obviamente, se debruçará sobre esse tema concretamente. Mas houve a solicitação de uma questão de ordem pelo advogado, não houve? Sim, mas era essa a questão. Qual a questão? A questão é de que ele quer fazer sustentação oral. Sim, mas sustentação oral, que não processa que ele não está na pauta. Então, eu penso, senhor presidente, que deveria ser votada essa questão de ordem. A questão de ordem não foi concluída, conselheiro. É claro, mas ele quer votar isso. Eu voto vencido. Então, o conselho, por maioria, vencido o conselheiro Mário, veja, o conselheiro Java, o que o conselheiro Mário quer que aprecie agora? Mas nós já votamos? Todos já votamos? Não, só quero saber isso. É a questão da questão como a preliminar, alguma coisa nesse sentido, eu não sei. Eu entendi que é a questão de ordem. Não é a preliminar porque não há processo em julgamento. É uma questão de ordem em julgamento. É uma questão de ordem. É uma questão de ordem que, pelo que eu estou entendendo, o plenário está rejeitando. Eu gostaria de registrar o meu voto vencido também, porque eu acho que isso é possível, sim, se verifica que era caso ontem de ter havido um apregoamento diferenciado em relação a esse processo. Você me permite? O advogado tem todo o direito de colocar a questão de ordem. E o plenário tem o direito de entender, de apreciá-la ou não. De conhecê-la ou não. Entende? Aprecê-la ou não. O meu manifestação foi no sentido de não apreciá-la neste momento, considerando que a matéria está preocupada. Correto, correto. Vamos votar, então? Votaremos essa proposta. E está os votos? Voto com o Fabiano. Conselheira Maria Estrela. Está no regimento que tem que ter referência. Voto com o doutor Fabiano. Tem no regimento. Conselheira Thaís. Conselheira Almino. Oportuna apreciação. Conselheiro Mário já manifestou. Conselheira Cláudia. Eu vou aderir à sugestão do conselheiro Mário. Conselheiro Luiz Moreira. É uma questão de ordem, senhor presidente. É que se votem, sejam votados não apenas neste processo, mas os demais. Porque, senão, nós vamos fazer o quê? Uma exceção? Os outros... Isso foi suscitado. Sustentação oral só com relação a esse caso. Mas eu estou suscitando, então, abrir as partes de sustentação oral, inclusive daqueles que não estiveram aqui presentes. Porque vale para um e para todos... Claro que vale para todos. Ou não vale para todos, só para um. Todos que pedem sustentação oral. Então, levanta-se todas as sustentações orais. Não, porque não foi oportunizado. Então, qual é o fundamento? É oportunidade para todo mundo pedir sustentação oral, conselheiro Luiz Moreira. Pois é, mas o senhor não precisa me dar aula de regimento. Eu estou dizendo o seguinte. A minha matéria é muito clara. Como não foi oportunidade, segundo o argumento, que se está discutindo, não foi oportunizada às partes, portanto, aos processos que foram ontem votados, homologados, referendados pelo plenário, eu estou levantando uma questão de dizer o seguinte. Se amplie para todos os demais que estejam no mesmo caso. E aqui, por exemplo, está a CONAMP, que poderia, portanto, também se fazer representar, porque parece que os outros são membros do Ministério Público dos Estados, que também poderia pleitear querendo. Então, é esta questão, que se amplie para os demais. As sustentações orais são oportunizadas para todos os dados do regimento interno, tem prazo para inscrição, conselheiro. Senhor presidente, eu vou votar muito rápido. Vossa Excelência vai indeferir o meu pedido, conselheiro Luiz Moreira? Senhor presidente, eu vou votar muito rápido. Discutindo com a Vossa Excelência. Eu vou votar muito rápido. Eu acho que era o caso de votar, sim, a uma questão de ordem suscitada da tribuna e que o Conselho tem que enfrentar. Acho que as observações do representante da OAB foram lúcidas e incontestáveis. O processo foi votado, apregoado, da forma que foi, nós vamos verificar, porque ninguém tem essa memória desse tamanho, diante, então, de uma sessão como a de ontem. Foi apregoado, foi votado, foi decidido, está resolvido. Entendeu que, Sra. Excelência, o advogado entender que tome as providências adequadas. Acho, inclusive, que cabe sustentação oral devido à gravidade da instauração, mas, enfim, o advogado, inclusive, esteve presente aqui o dia inteiro. Então, foi apregoado, votado, decidido. Então, na minha opinião, essa matéria, nós temos passado já para a pauta. Alessandro, por favor. Eu vou acompanhar também o conselheiro Fabiano. Eu também acompanho o conselheiro Fabiano. Com o conselheiro Fabiano. Conselheiro Lázaro. Presidente, me parece, eu recordo ontem, já no final da sessão, antes do Procurador-Geral da República passar a V. Exª à presidência dos trabalhos, ele fez o pregão dos processos que estavam sob exame do plenário para referendo dos atos do corregedor, e não houve pedido de sustentação no momento da manifestação do advogado. Porque, além do requerimento de sustentação, se faz o pregão e há uma oportunidade, e surge a oportunidade, o advogado deve pedir a palavra para a sustentação. A não ser que o próprio presidente, de imediato, de ofício, com a palavra, o advogado. Mas, se não faz isso, o advogado deve pedir a palavra. E não o fez. Então, houve a homologação, como acentuou o conselheiro Tito, não se trata de um julgamento de um processo, mas um ato homologatório, referendo da decisão interlocutória do corregedor de instaurar o procedimento. De modo que me parece que a questão está preclusa, cabendo, é claro, o recurso que for previsto, seja o recurso interno da decisão do corregedor que determinou a instauração do procedimento, sejam os embargos de declaração em relação ao ato do conselho que referendou essa decisão interlocutória do corregedor. Então, com essas considerações, eu acompanho o conselheiro Fabiano. Bem, eu acompanho os votos já proferidos nos termos da proposta do conselheiro Fabiano. Então, o conselho, por maioria, vencido por conselheira Thaís, Aldeas Chagas, decidiu nos termos da proposta do conselheiro Fabiano. Vamos à pauta, então, que é muito longa. Só se me permitir, a gente está a presença aqui do doutor Francisco Cruz, procurador-geral do Amazonas, e também do doutor Lauro Nogueira, procurador-geral de Goiás, e da doutora Norma Jérica, presidente da Conant. Senhor presidente, gostaria de regir, senhor presidente. Então, a decisão se estende a todos os demais processos. E o que se decidiu, conselheiro Luiz Moreira, é que seria na forma da proposta do conselheiro Fabiano, que virá um recurso, obviamente, que a decisão não tem... Mas para todos os processos, na mesma situação, homologados ontem, referendados ontem. É idêntico. Apenas para registrar a presença também entre nós, honrosa, senhor presidente, do futuro conselheiro deste conselho, doutor Marcelo Ferra. Marcelo Ferra, os conselheiros... Futuro não, não é? Já. Futuro, praticamente. Iminente, iminente conselheiro. De homenagem aos... Que ocupará esta cadeira que eu estou agora... Eu queria aqui registrar também a eleição da doutora Eunice Carvalhido, realizada ontem para o CNPG, para a presidência do CNPG, e desejo a ela um êxito muito... Que o trabalho desenvolvido pelo CNPG, junto ao Conselho Nacional do Ministério Público, seja profícuo, como tem sido feito até agora na administração do doutor Oswaldo. Era esse registro que eu queria fazer em meu nome, eu acho que todos os colegas conselheiros também. Bom, vamos à pauta. O processo, o item primeiro, há uma relação de sustentações orais, e a informação da Secretaria-Geral é que há uma preferência para os conselheiros que estão terminando seu mandato. E o processo número um é o item 132 da pauta, o processo 441-2013, de relatoria da conselheira Thais Ferraz. Conselheira Thais, com a palavra. É um pedido de avocação, formulado pelo eminente Corregedor Nacional do Ministério Público, de recursos em procedimentos administrativos disciplinares, números 14 e 15, que tramitam no Colégio de Procuradores do Ministério Público do Estado do Pará. Recursos estes que foram intentados pelo promotor de justiça Edmilson Barbosa Leray. Narra o autor que a Corregedoria Nacional instaurou a reclamação disciplinar 1398, de 2010, em razão de representação anteriormente formulada em face do mencionado membro. A do que objeto da reclamação já estava sendo examinado pelo Ministério Público do Pará, nos expedientes que precederam a instauração do procedimento administrativo disciplinar 73, de 2010, no qual, após devida instrução, o Procurador-Geral de Justiça reconheceu a responsabilidade do promotor pelos fatos narrados, impondo-lhe a sanção de 60 dias de suspensão. Informou que o apenado interpôs recursos contra a decisão autuado sob o número 14. Consignou que o Colégio de Procuradores do Ministério Público do Pará encaminhou certidão à Corregedoria Nacional a fim de comunicar a proposta de suspensão de recursos destinados àquele órgão pelo apenado, referentes aos processos 14, que é justamente um dos recursos avocados, e 15, que ora se pretende avocar, até o julgamento de revisões de processo disciplinar em trâmite já neste Conselho Nacional do Ministério Público, sob os números 1.290, de 2012, e 246, de 2013, oriundos, respectivamente, do julgamento proferido pelo Colégio de Procuradores do Pará, no recurso 004 e no correspondente PAD, 081, de 2010. No julgamento do recurso 004, que não é o que nós estamos avocando aqui, não estamos discutindo a vocação desse processo, é um anterior, o Colégio de Procuradores teria aplicado o princípio indúbio pro réu para afastar a condenação do referido membro, que havia sido imposta em primeira instância administrativa, por decisão do Procurador-Geral de Justiça, porque a condenação teria sido mantida na instância ad quem, apenas pela maioria simples do colegiado, e não pela maioria absoluta, que é exigido, segundo alega, por força do artigo 93, inciso 10, da Constituição Federal, segundo a interpretação conferida, então, pelo presidente da sessão do Colégio de Procuradores. A suspensão dos demais recursos, segundo o requerente, fora decretada pelo Colégio de Procuradores de Justiça, tendo por fundamento a interpretação de que o julgamento das revisões de processo disciplinar pelo CNMP exerceria influência sobre o entendimento relativo à necessidade de quórum simples ou qualificado para as decisões colegiadas no julgamento de recurso em outros procedimentos disciplinares. O Corregedor Nacional amparou o presente pedido avocatório, em parecer, da promotora de justiça auxiliar da Corregedoria Nacional, doutora Josiana Pinto, que, instruindo a reclamação disciplinar em 1398, opinou pela necessidade de avocação do PAD 073, Recurso 014, ao argumento de que o posicionamento adotado resultaria na atribuição de poder excessivo à minoria votante no julgamento de recursos para determinar o rumo de decisão colegiada. A promotora afirmou que, com fulcro no entendimento de que haveria necessidade de maioria absoluta de votos para manter uma condenação estabelecida em instância originária, já houve a absolvição do requerido no Colégio de Procuradores, mesmo tendo a maioria simples votada no sentido de negar provimento ao recurso e manter a condenação. Na ocasião, a referida promotora opinou também pela avocação do julgamento do recurso número 15, originado do PAD 071, do Ministério Público do Pará. O Corregedor asseverou ter vislumbrado, no caso em exame, a excepcionalidade necessária à avocação, tendo em vista a situação narrada e o elevado número de declarações de impedimentos e suspeições no âmbito do Colégio de Procuradores, quando do julgamento do mencionado recurso, o que estaria a demonstrar a hesitação dos procuradores em decidir as situações que envolvem o referido membro e, por conseguinte, a inexistência de imparcialidade suficiente para a apreciação de tais casos. Instado a se manifestar, o Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Pará, o Dr. Marco Antônio Ferreira das Neves, prestou as informações solicitadas, apegando em síntese não haver hesitação dos membros do colégio em julgar os feitos que envolvem o Dr. Edmilson Leray, com a apreciação dos impedimentos e suspeições arguídos, possuem base legal e não inviabilizaram o julgamento dos recursos, sendo conferido ao Procurador-Geral de Justiça, por previsão regimental, a prerrogativa de designar promotores de justiça de terceira entrância para segurar a continuidade dos trabalhos do colegiado. O promotor de justiça do Dr. Edmilson Leray apresentou uma manifestação nos autos, alegando inicialmente que, em 2011, nos autos do procedimento CNMP 1056, requereu a este conselho a avocação de todos os procedimentos disciplinares que tramitavam em seu desfavor no Ministério Público do Pará, inclusive os referentes aos recursos 014 e 015, que agora se pretende convocar, com amparo na suposta especialidade na condução dos feitos pelo então Procurador-Geral de Justiça, bem como outros membros do Conselho Superior e do Colégio de Procuradores do Ministério Público do Pará. Relatou que o Corrido Nacional votou, na época, pela improcedência do Plenário, e foi acompanhado pela unanimidade do Plenário com a regularidade da atuação do MPPA e na impossibilidade de intervenção em matéria de competência originária do MP estadual sem a demonstração da inoperância de seus mecanismos. Só assim, a ocorrência de coisa progada administrativa e a consequência de inviabilidade de rediscussão do tema. Quanto ao mérito, defendeu que os impedimentos e suspeições dos membros do CPJ foram declarados espontaneamente por estes e não arguídos pelo investigado, bem como não prejudicaram o andamento regular do julgamento e a imparcialidade do órgão em face da possibilidade de substituição dos julgadores natos por promotores de justiça. Requereu, portanto, que seja julgado improcedente o pedido de avocação ao argumento de que a decisão contrária representaria supremamente o entendimento do Estado demonstrado os requisitos daquela medida institucional, quais sejam a demora de modificar no exercício da competência disciplinar ou o comprometimento da imparcialidade do órgão julgador. Esse é o relatório, senhor presidente. Eu vou pedir para substituir esse microfone, porque ele está constantemente... São vários. São todos? Acho que é fim de mandato. O meu está ótimo. Mas o café não está frio ainda. O café tem chegado quentinho. O Corregedor Nacional, então, requereu a vocação dos procedimentos disciplinares 14 de 2012 e 15 de 2012, que se encontram em fase recursal no Colégio de Procuradores do MP do Estado do Pará, sob a alegação de inoperância e não funcionamento dos mecanismos internos do órgão de controle originário. Passo a analisar inicialmente a prejudicial de coisa julgada. Alega a defesa do promotor Edmilson Leray que o presente pedido coincidiria com o objeto do pedido de avocação 1056, relatado pelo eminente Corregedor Nacional e indeferido pelo Conselho Nacional. Esse pedido de avocação referia-se aos mesmos padres que deram origem aos recursos que agora se pretende avocar. Aquele pedido de avocação foi apresentado a esse CNMP pelo próprio requerido, sob as seguintes alegações. Perseguição, oitiva de testemunhas inidôneas, indeferimento de todas as contraditas em face de testemunhas nos pades, ilegalidade da decisão do relator no processo na origem que determinou seu afastamento cautelar, porque desprovida de fundamentação, não havendo indícios suficientes de autoria, ensejar o afastamento. Na sessão de 28 de agosto de 2012, este Conselho entendeu que a atuação do Ministério Público do Estado do Pará estaria sendo realizada a contento e que a avocação dos processos disciplinares 71 e 73 implicaria em mitigação do poder correcional do órgão de origem. O acórdão, então, foi assim ementado, no sentido de indeferir a avocação. Da análise dos autos, trata-se que o ponto fulcral que está a impedir o acolhimento da preliminar citada é a ocorrência de fatos novos relevantes à análise da avocação, que constituem, por sua vez, nova causa de pedir. De acordo com a doutrina processual, a coisa julgada impede que seja intentada a nova ação com identidade de parte, pedida e causa de pedida. É partindo dessa premissa que se conclui que aqui não se fala em coisa julgada. Não há total identidade entre o precedente elencado e a presente avocação, ainda que a situação esteja ocorrendo no contexto dos mesmos. Como se depreende do exame do precedente citado, apesar de haver similitude entre as partes e os pedidos, não há identidade entre as causas. Trata-se de fatos novos, sobrevindos à decisão do plenário desse NMP, que merecem nova análise. Quando, do julgamento do pedido de avocação, 1056, o Excelentíssimo Corregedor Nacional, de fato, assentou em seu voto que não foi constatado nenhum indício que comprovasse as alegações do requerido, não havendo justificativa para a presidência. Cito o texto do voto. Por sua vez, análise atenta da vasta documentação e informações prestadas nos autos, não foram constatados quaisquer indícios que comprovem as alegações do requerente de que o Ministério Público do Pará estaria apurando os procedimentos em questão com parcialidade ou com inobservância do devido processo legal. Ao contrário, informações prestadas pelo Procurador-Geral de Justiça e pelo Corregedor-Geral do Ministério Público do Pará, está demonstrada a regularidade de tramitação dos feitos em curso na QLMP, não havendo elementos a indicar qualquer violação dos princípios da ampla defesa do contraditório. Conclusão similar pode ser estreita das reclamações disciplinares que tramitam nessa Corrigidoria Nacional, onde até a presente data não foram constatadas irregularidades no andamento dos processos autuados no âmbito do MPPA. Ocorre que, em 13 de outubro de 2012, o Colégio de Procuradores, ao julgar o recurso número 004 de 2012, interposto pelo requerido em outro procedimento administrativo disciplinar, negou a pretensão revisional por 10 votos a 7. Naquela reunião, porém, o presidente da sessão, tendo por base o fato de que o resultado alcançado não foi por maioria absoluta de votos, invocou a literalidade do artigo 93, inciso 10 da Constituição e deu provimento ao recurso, absolvendo o requerido. A promotora de justiça auxiliar da Corrigidoria Nacional emitiu o parecer nos autos dessa reclamação disciplinar, em 1398, cujos fatos deram origem ao PAD 073, no qual ressaltou que a decisão do presidente na sessão teria contrariado conclusões alcançadas pela comissão processante, além de registrar o fato de ter sido requerido absolvido o arrepio da condenação proferida anteriormente pelo Procurador-Geral e da confirmação da decisão pela instância recursal. O Corregedor, acolhendo os fundamentos do parecer, propôs, então, a presente avocação, chamando a atenção ainda para o grande número de declarações de impedimentos e suspeições no âmbito do colégio, o que, no seu entendimento, demonstraria certa hesitação dos procuradores em decidir os casos que envolvem o requerido. Mais que isso, os recursos em processo administrativo da Cárdia 15, que se pretende provocar, encontram-se suspensos no Colégio de Procuradores do MP paraense até a manifestação do CNMP nas revisões dos processos disciplinares, ambos da relatoria da conselheira Cláudia Chagas, acerca da correta interpretação acerdada ao artigo 93, inciso 10 da Carta Maior, havendo, portanto, novas circunstâncias que produzem efeitos sobre os procedimentos de origem, constituindo-se em nova causa de pedir. Assim, afasto a negação de coisa julgada. No mérito, agora. Como afirmado anteriormente, os recursos em processo administrativo disciplinar 14 e 15 encontram-se com julgamento suspenso no Colégio de Procuradores de Justiça do MP paraense, até que o CNMP se manifeste nas revisões de processo disciplinar 1290 e 246-2013, quanto ao entendimento acerca da necessidade de maioria simples ou qualificada para as decisões recursais em processos administrativos disciplinares. A referida questão foi levantada naquele colégio com o julgamento do recurso em processo disciplinar número 4, de 2012, quando o presidente da sessão decidiu, pelo provimento do recurso do réu, em razão do julgamento não ter sido por maioria absoluta. Registro de pronto, que não vislumbro ilegalidade na decisão de suspender os julgamentos dos processos disciplinares envolvendo o promotor de justiça para aguardar o pronunciamento deste Conselho Nacional sobre a aplicabilidade do artigo 93, inciso 10, da lei maior. A suspensão cautelar do julgamento dos procedimentos disciplinares, embora não seja obrigatória, é medida de prudência em face da pendência da discussão nesse CNMP quanto à exata interpretação da norma condicional acima mencionada. O objetivo foi evitar insegurança em novas decisões recursais em que o processado já apenado em instância administrativa de origem pudesse vir a ser absolvido, mesmo diante de voto contrário da maioria dos votantes do Colégio de Procuradores de Justiça, ao fundamento da necessidade de maioria absoluta para a manutenção de uma decisão coordenatória. Registre-se que não cabe nos presentes autos a discussão quanto ao método da interpretação acertada na norma constitucional em referência, que será oportunamente analisada nas revisões de processo disciplinar supramencionado aqui em tramitação. Ao que consta dos elementos carreados, não há indícios de prescrição iminente. O prazo prescricional mínimo é de dois anos, segundo o complementar 57, artigo 181, e interrompe-se com o julgamento condenatório do Procurador-Geral de Justiça, artigo 183, todos da lei orgânica local, que teria ocorrido no ano de 2012. Por este fundamento, portanto, e tendo em conta que depende apenas deste Conselho Nacional o julgamento das reclamações, das representações, desculpe, das revisões de processo disciplinar que ensejaram a suspensão na origem, não há elementos suficientes para justificar a vocação por esse argumento. O Corregedor Nacional argumentou ainda que as declarações de impedimento e suspeição representariam certa hesitação dos membros do Colégio de Procuradores do Ministério Público do Pará em julgar os procedimentos disciplinares envolvendo o mesmo promotor. Verifica-se que, na distribuição do recurso 014-2012, foram excluídos, por impedimento, os procuradores de justiça Antônio Eduardo Barleta de Almeida, Jorge Mendonça Rocha, Marisa Machado da Silva Lima, Raimundo de Mendonça Ribeiro Alves, e, por suspeição, os procuradores de justiça Francisco Barbota de Oliveira e Maria Célia Filocrião Gonçalves. Por sua vez, na distribuição do recurso número 15, foram excluídos, por impedimento, os procuradores de justiça Antônio Eduardo Barleta de Almeida, Geraldo de Mendonça Rocha, Raimundo de Mendonça Ribeiro Alves, Manuel Santino Nascimento Júnior, e, por suspeição, as procuradoras de justiça Subiragilda Silva Pimentel e Maria Célia Filocrião Gonçalves. O Colégio de Procuradores do Ministério Público Paraense é composto por 31 procuradores de justiça. E, nas situações aqui descritas, foram arguídos seis impedimentos de suspeições em cada recurso interposto. O equivalente é aproximadamente 20% dos membros daquele colegiado, o que, por si só, não inviabilizaria o julgamento. Há ainda a prerrogativa do Procurador-Geral de Justiça, conferida pelo artigo 9º A do Regimento Interno do Colégio, de designar promotores de justiça de terceira entrância para assegurar a continuidade dos trabalhos nas sessões do colegiado, inclusive nos casos de declaração de impedimento ou suspeição. Confira-se o dispositivo. Compete ao Procurador-Geral de Justiça designar em substituição membros do Ministério Público da mais elevada entrância para assegurar a continuidade dos serviços nas sessões do Colégio de Procuradores de Justiça em casos de vacância, afastamento, férias, licença, ausência, impedimento ou suspeição de procuradores de justiça na forma do artigo 10, inciso 9, alínea F da Lei 8625, de 93. A designação e substituição de que trata esse artigo fica limitada a metade dos membros do Colégio de Procuradores de Justiça nos termos do artigo 102, inciso 1, alínea N, da Constituição Federal. A designação nos casos disciplinados nesse artigo será realizada previamente ou durante as sessões do Colégio de Procuradores, observada em qualquer caso a lista de antiguidade dos promotores de justiça de terceira entrância. Outros sim, os institutos processuais do impedimento e da suspeição são regidos por normas cogentes de ordem pública e configuram um fundamento jurídico válido para a nulidade do julgamento, não podendo ser inobservados ao talante dos envolvidos na relação processual. Sendo assim, a declaração de impedimento ou suspeição é dever legal dos membros do Colégio de Procuradores quando presente a hipótese que regula a matéria. Por sua vez, tais declarações espontâneas de impedimento e suspeição dos procuradores apenas corroboram o entendimento deste colegiado, no julgamento do anterior processo de avocação, de que aquela instância correcional não estaria conduzindo os procedimentos disciplinares em desfavor do requerido de forma parcial e sem observância do devido processo legal. Ressalte-se ainda que esse Conselho busca incentivar a atuação das corrigidorias de origem nos feitos disciplinares, observando a sua competência somente, preservando a sua competência somente para os casos de omissão, ilegalidades ou abuso de poder do órgão local. O que entendo não ficou demonstrado no presente caso. Diante do exposto, entendendo que não há elementos suficientes a justificar a avocação, voto pela improcedência do pedido e pela inocorrência de irregularidade na atuação do Colégio de Procuradores. É como voto, senhor presidente. Com a palavra, o doutor Márcio Augusto, pelo prazo regimental. Presidente, senhores conselheiros, presto aqui meus cumprimentos e minhas homenagens. E gostaria de fazer só, antes de discutir a questão, expor a vossas excelências, gostaria de fazer só mesmo uma correção quanto ao voto da excelentíssima relatora, que o fundamento da presente avocação singe-se exclusivamente a alegação de suposta parcialidade do órgão julgador. E não quanto à aplicação do artigo 93, inciso 10, salvo engano, da Constituição Federal, que prevê a necessidade de maioria absoluta para condenações disciplinares, extensível ao âmbito do Ministério Público. Gostaria de fazer só esse adendo. E, por já haver voto de improcedência do pedido e em economia ao que, eventualmente, havia de falar, já me posicionando integralmente favorável às razões da ilustre conselheira, relatora, somente divergindo quanto à questão da coisa julgada, vou ser bem breve na exposição. Quanto à coisa julgada, ouso divergir de vossa excelência, ilustre conselheira relatora, porque, compulsando-se os autos daquele procedimento, constata-se que o promotor de justiça, a hora requerido, protocolizou perante a igreja de conselho, pedido de avocação de todos os procedimentos disciplinares instaurados no âmbito do Ministério Público do Pará, incluídos aí os PADs 071-2010 e 073-2010, que vieram a ser convertidos na numeração de recursos, recursos 014 e 015, objeto do presente pedido de avocação. e aventou naquela avocação uma série de justificativas que, em seu sentido, demonstravam a parcialidade do, à época, procurador-geral de justiça e de alguns membros do Conselho Superior e do Colégio de Procuradores do Ministério do Estado do Pará. Justificou o promotor de justiça que suas razões de defesa e várias provas produzidas estavam sendo ignoradas pelo procurador-geral de justiça e por outros membros do Colégio de Procuradores no julgamento dos processos administrativos, o que lhe causava grave prejuízo na demonstração da verdade real dos fatos lá abordados. Após longa instrução do feito, o Corregedor Nacional, a Corregedoria Nacional, seu relator, indeferiu o pedido de avocação ao entender que a atuação do Ministério Público do Estado do Pará estaria sendo realizada a contento ou, mais ainda, com exemplar conduta. As razões do Corregedor Nacional para indeferir o pedido de avocação constaram ainda a justificativa de preservação da competência originária dos Ministérios Públicos para julgamento de efeitos disciplinares. Ora, se em 28 de agosto de 2012, data do julgamento da avocação a que hora me refiro, a Corregedoria Nacional e este Colégio Nacional posicionaram-se contrário à avocação dos feitos instaurados contra o promotor de justiça, inclusive em relação aos recursos objeto da presente avocação. Ora, se em 28 de agosto houve esse indeferimento, não haveria razão lógica para, oito meses após tal julgamento, viesse o Corregedor solicitar a avocação com os fatos que a época negou. Ou seja, acredito que a identidade de partes e a causa de pedir e o pedido são, outros sim, idênticos, porque fundamentam-se na suposta parcialidade do órgão julgador. em sendo assim, há que se reconhecer a coisa julgada, administrativa, por quê? Porque fora objeto de deliberação no julgamento da avocação que ora me refiro, à proposta pelo promotor de justiça. e sobre a aplicação deste fenômeno processual, trouxe na manifestação três precedentes que esmiúçam a questão com propriedade, que faço agora referência, sendo o processo 535-2011, do dígito 41, de relatoria do conselheiro Amina Afonso Fernandes, ainda mais o procedimento, a avocação 380-2008, dígito 48, de relatoria do conselheiro Fernando Quadro da Silva, assim como a avocação 531-2007, dígito 88, relatada pelo conselheiro Paulo Freitas Barata. Assim, por essas razões, ouso divergir do voto da ilustre conselheira relatora, afirmando que há, sim, coisa julgada em relação ao presente pedido de avocação, considerando considerando a identidade de partes e causa de pedir, bem como o pedido. Quanto à ausência de elementos para o deferimento da avocação, posto-me inteiramente favorável ao bem arrasoado voto da ilustre conselheira relatora, indicando que a avocação é medida de índole extraordinária, somente sendo, podendo ser deferida, com base no artigo 87, quando presente, 87 deste regimento, do regimento desta corte, deste colégio, quando, devidamente comprovada, um dos dois elementos, quais sejam, recusa ou demora injustificada no exercício da competência disciplinar, ou comprometimento da imparcialidade do órgão julgador. Em caso, o Corregedor Nacional, embasa seu pedido na alegação do grande número de declarações de impedimento e suspeições ocorridos no âmbito do Colégio de Procuradores no julgamento do recurso 04-2012, interposto pelo promotor de justiça. Todavia, como bem registrado pelo voto condutor, as medidas de impedimento e suspeição são providências legais previstas pelo regimento, pela lei orgânica do Ministério Público do Estado do Pará, assim como demais diplomas processuais e que podem e devem ser suscitadas até mesmo de ofício. Se, ora, tal como ocorreu no primeiro julgamento, se perdurarem os impedimentos e suspeições, promotores de terceira intrância, há os montes para substituir os procuradores. ou seja, não há justificativa para se presumir uma suposta parcialidade do órgão julgador. eu, assim sendo, finalizo, registrando aqui, sublinhando, que a avocação proposta pela Corredidora Nacional não se sustenta em substratos fáticos e jurídicos, assim sendo, peço aos demais conselheiros a ratificação ao voto da ilustre conselheira relatora, julgando-se totalmente improcedente o pedido de avocação. Obrigado. Presidente, queria só fazer um resumo rápido para facilitar a votação e a discussão que possa vir. Em relação à alegação de coisa julgada aqui, de fato, esses dois recursos, eles são recursos originados de dois processos administrativos disciplinares sobre os quais já houve um pedido anterior de avocação para esse conselho. Nós, naquela ocasião, até o voto foi do conselheiro Jefferson, entendemos que não havia motivo para avocar. A instância correcional funcionava adequadamente e entendemos, então, por superar, naquela ocasião, a possibilidade de avocação. Por que eu entendo que não é caso aqui de coisa julgada em relação a esse tema? Porque surgiu um fato novo aí. Em especial, um fato novo, embora também um outro fato possa se considerar agregado a isso. O primeiro deles é o fato de que aconteceu no julgamento de um outro PAD, lá no Pará, uma interpretação no Colégio de Procuradores de Justiça, no sentido de que o procurador poderia ser considerado absolvido se, embora condenado em primeira instância, a decisão do Colégio de Procuradores não fosse por maioria absoluta no sentido de confirmar. Então, essa é a questão que gerou uma certa discussão. aquele primeiro processo que foi lá julgado está aqui no Conselho Nacional para ser julgado por nós. Nós vamos enfrentar essa questão, se precisa de maioria qualificada ou de maioria simples para confirmar uma decisão condenatória. E, diante dessa situação, o Colégio de Procuradores de Justiça, lá na origem, resolveu suspender esses dois recursos sobre os quais nós estamos tratando agora, esperando o nosso pronunciamento, evitando que houvesse dúvida em relação à adequada interpretação desse artigo 93, inciso 10, da Constituição. Nós não estamos nesse processo dizendo se é certo ou errado essa interpretação, nós vamos fazer isso no outro processo. Aqui nós estamos discutindo o quê? Se o fato do Colégio ter suspendido a tramitação desses recursos, associado ao fato de ter havido várias alegações de impedimento, declarações de impedimento e suspeição de parte de procuradores de justiça que compõe o Colégio de Procuradores do Pará, nós deveríamos ou não avocar esses recursos para julgamento aqui. Avaliando, portanto, a coisa julgada, eu entendi que havia fato novo, foi justamente a situação de que esses processos estão suspensos e houve essa quantidade de declarações de impedimento de suspensão, esse tema não foi abordado a primeira vez, até porque nós não estávamos nem diante de recursos, nós estávamos diante ainda da tramitação do PAD em primeiro grau, e no mérito, fazendo análise do que vinha acontecendo e até da própria tramitação da revisão de processo disciplinar aqui no Conselho, nós devemos julgar muito rapidamente essa revisão de processo disciplinar, dando a interpretação mais segura sobre qual a adequada interpretação que deve ser dada ao artigo 93, inciso 10, para que possa prosseguir. Não há risco de prescrição, fiz essa análise, não há pelo menos risco iminente de prescrição, porque a decisão condenatória data de 2012 ainda, e é dois anos o prazo mínimo de prescrição, independente quando a pena é menor, que seria o caso, quer dizer, mesmo que a pena venha a ser uma pena pequena, eventualmente, no futuro, nós estamos pelo menos dois anos desde a data da decisão condenatória, entendo, portanto, que não há um risco de prescrição iminente que justificasse retirar a competência do órgão correcional, que nós, inclusive, reafirmamos há pouco que tinha, e entendi, por outro lado, fazendo uma conta e interpretando a legislação local, que as declarações de suspensão e impedimento pelo número, embora seja um número representativo, foram seis, não inviabiliza esse julgamento, principalmente se esse julgamento está aguardando que nós decidamos aqui qual vai ser o quórum adequado para julgamento, até porque a falta desses seis membros em cada um dos julgamentos que foram acontecer pode ser suprida com a convocação de promotores de justiça da mais alta entrância, conforme tem previsão expressa no próprio regimento do Colégio de Procuradores. Portanto, entendo que não há justificativa suficiente, pelo menos nesse momento, para se falar novamente em avocar esses procedimentos. Uma divergência. O Conselho, a unanimidade, julgou nos termos de voto da conselheira relatora. Sincerecite. Próximo. Processo 125 da pauta de relatoria da conselheira Thais Ferraz. É premiado. Posso começar? Trata-se de pedido de revisão de processo disciplinar formulado pelos promotores de justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo, José Augusto Mustafá e Luiz Antônio de Andrade, com o objetivo de obter a revisão do processo administrativo disciplinar nº 22, que apurou suposta prática de faltas funcionais imputadas ao promotor de justiça Lindson de Mendes de Almeida. Alegaram que restou apurado e comprovado que o requerido então ocupante do cargo de sexto promotor de justiça de Aracatuba teria dado causa ao atraso de serviço em procedimentos de sua responsabilidade, que teriam permanecido paralisados por anos, dentre os quais alguns por 11 anos, sem que nenhuma diligência tivesse sido determinada. Afirmaram que, após o regular trâmite do feito, o Procurador-Geral de Justiça prolatou decisão entendendo pela condenação do promotor requerido como em curso nos artigos 173, inciso VI, oitavo e décimo nono da Lei Complementar Estadual nº 3734 e 93, aplicando a pena de cinco dias de suspensão com fulcro nos artigos 242, inciso I, da citada, no artigo 242, inciso I, da citada legislação. Informaram, por fim, que o promotor de justiça, Lindson de Mendes de Almeida, teria recorrido da decisão perante o órgão especial do Colégio de Procuradores de Justiça do Estado de São Paulo, que, julgando parcialmente procedente de seu pleito, fixou a pena de censura. Requereram a revisão do processo disciplinar, por entenderem que a decisão é contrária à prova dos autos, não sendo proferida em observância o princípio constitucional da proporcionalidade. O feito foi inicialmente distribuído à Corregedoria Nacional, nos termos do que dispunha o então artigo 92 do Regimento Interno, que vigia a época, e em juízo preliminar, o Corregedor entendeu que não seria hipótese de aquivamento sumário, determinando a redistribuição. Sendo feito a mim distribuído em abril do corrente ano, determinei com fulcro no artigo 41, parágrafo 1º, a intimação pessoal do promotor para que prestasse os esclarecimentos que quisesse no prazo de 10 dias e que se tenha informações ao presidente do Colégio de Procuradores de Justiça, doutor Márcio Fernando Elias Rosa. O MP de São Paulo, pelo seu subprocurador-geral de Justiça, encaminhou a título de informações cópia das principais peças do processo administrativo disciplinar que foram juntadas aos autos. Por sua vez, o promotor de justiça Lindson de Mendes de Almeida apresentou tempestivamente as suas informações e juntou documentos. Alegou inicialmente que os subscritores do presente pedido de revisão passaram a adotar uma postura de perseguição contra si desde o ano de 2010, quando a Corregedoria-Geral do Ministério Público recomendou expressamente que se realizasse nova divisão de serviços na promotoria cível de Aracatuba diante de sobrecarga detectada na visita realizada em 16 de dezembro de 2009. Informou que a animosidade dos requerentes ficou evidente nas reuniões mensais da promotoria, tendo-se agravado após reunião de abril de 2010, quando o requerido afirmou que protocolaria pedido de redistribuição de atribuições na Procuradoria-Geral de Justiça. A partir de então, os horas-subscritores teriam formalizado diversas representações. preliminarmente pugnou pelo não conhecimento da presente revisão, posto que o pedido é fundado em mero descontentamento e inconformismo e alimentado por vingança. Ademais, todos os fatos alegados foram exaustivamente analisados tanto na promoção de arquivamento do inquérito civil quanto na decisão do processo administrativo sumário. Narrou o histórico de sobrecarga de serviço na sexta promotoria da Justiça Civil de Aracatuba, da qual foi titular pelo período de junho de 1998 a julho de 2011, ressaltando que o fato foi reconhecido tanto pelo órgão especial do Colégio de Procuradores como pela Corregedoria-Geral, conforme documentos juntados, além de ter pleiteado a redistribuição de atribuições em diversas ocasiões. Esclareceu que, em 2010, por recomendação expressa da Corregedoria-Geral, propôs a redistribuição de atribuições com parcial levantamento estatístico, excluindo apenas um dos requerentes, doutor Luiz Antônio de Andrade, que não quis fornecer cópia de seus relatórios mensais. Entretanto, tal pedido sequer foi conhecido e apreciado pelos requerentes, motivo pelo qual o requerido os comunicou que, diante daquele quadro, apresentaria o pedido à administração superior. Alegou ser portador de transtorno afetivo bipolar, patologia que teria interferido em sua vida pessoal e profissional durante vários anos e que teria acarretado erros de avaliação na assunção de atribuições, na aceitação de condições inadequadas de trabalho. Afirmou que a doença era do conhecimento do Procurador-Geral, que, ao ser noticiado em março de 2009, teria designado o décimo promotor de justiça e requerente da presente reclamação, revisão, para auxiliar os trabalhos do requerido. Defendeu, por fim, a sua atuação responsável no exercício da função de promotor de justiça e no atendimento do interesse público, relacionando alguns fatos que, no seu entendimento, marcaram a atuação nos últimos anos em Aracatuba, tais como ajuizamento de ações civis públicas, fiscalização, intervenção em entidades de abrigo e instalação de inquéritos civis públicos. Juntou declarações firmadas por juízes de direito e outros promotores de justiça da comarca de Aracatuba a respeito de sua atuação funcional. Em alegações finais, reiterou as alegações constantes de sua defesa inicial. Frisou o fato de que um dos requerentes, o doutor José Mustafá, quando designado em março de 2009 para atuar junto à sexta promotoria de Aracatuba, analisou e promoveu o arquivamento de todos os procedimentos, sem nenhuma menção à prescrição ou dano ao erário. Citou o trecho de decisão do Procurador-Geral de Justiça na promoção do atrivamento de inquérito civil, onde se lê a conclusão de que os fatos imputados ao requerente não trouxeram prejuízo ou dano à imagem do Ministério Público. Afirmou que os requerentes querem reavaliar a prova dos autos e a pena aplicada em razão da insatisfação pessoal com o resultado do julgamento, o que, no seu entendimento, não desafia a revisão por este conselho, motivo pelo qual requereu preliminarmente o arquivamento e, no mérito, a improcedência. É o relatório. Destinados com a decisão do órgão especial do Colégio de Procuradores de São Paulo, que deu parcial provimento ao recurso requerido para modificar a pena de suspensão antes aplicada pelo Procurador-Geral pela descensura, os requerentes ingressaram com o presente pedido de revisão, argumentando em síntese que os fatos apurados no processo não são irrelevantes ou de mínima lesividade, posto que inúmeros processos na área do patrimônio público não chegaram a bom termo antes da desídia do representado. O órgão especial do Colégio de Procuradores, ao abrandar a pena para a censura sobre o argumento de que o representado não havia sido anteriormente apenado administrativamente, deixou de considerar a parte final do inciso 1 do artigo 242 da Lei Orgânica, que dispõe que a pena de suspensão pode ser aplicada desde que a gravidade da inflação justifique. A decisão teria sido contrária à evidência dos autos se a sanção imposta teria se mostrado insuficiente, além de não observar o princípio da proporcionalidade. O Procurador-Geral de Justiça do MP de São Paulo condenou o promotor requerido como incurso nos artigos 173, inciso VI e 169, inciso V, V, VIII e XIX, aplicando cinco dias de suspensão com o fluxo no 242, inciso I, da Lei Complementar Estadual. O referido inciso I do 242 assim estabelecia. A pena de suspensão será aplicada no caso de 1. Infrator que, já punido com censura, vier a praticar outra infração disciplinar que o torne passível da mesma pena ou se a gravidade da infração justificar, desde logo, a aplicação da pena de suspensão. De acordo com a impugnação, o requerido teria descumprido os seguintes deveres funcionais que regem a atuação ministerial. Desempenhar com zelo e presteza as suas funções, praticando os atos que lhe competir, observar as formalidades legais no desempenho de sua atuação funcional e acatar no plano administrativo as decisões dos atos normativos dos órgãos da administração superior. Em extenso voto, o relator do recurso no órgão especial, o procurador de justiça, Sérgio Turra Sobrani, confirmou as acusações imputadas ao requerido, entendendo que as infrações estavam caracterizadas. No entanto, entendeu que, embora o quadro clínico do requerido não justificasse as faltas disciplinares cometidas, deveria ser levado em consideração quanto à aplicação da sanção, proferindo voto no sentido de acolher parcialmente o recurso para reduzir a pena para três dias de suspensão. Por sua vez, o procurador de justiça, Francisco Estela Júnior, proferiu o voto acompanhando o relator, dividindo apenas quanto à sanção a ser aplicada, afastando a imposição da pena de suspensão. Cito o trecho da fundamentação lançada no voto acolhido pelo órgão especial. Justifico tal afastamento, invocando, em primeiro lugar, a ausência de anterior punição com a pena de censura, uma das hipóteses de aplicação da suspensão. Ademais, as faltas imputadas, embora graves, não se afiguram de gravidade tão extrema a ensejar a imposição direta da pena máxima prevista na lei orgânica estadual do Ministério Público. De resto, a imposição das sanções disciplinares, deve considerar não apenas a gravidade da infração, mas os danos que dela provenham para os serviços antecedentes do infrator. Ora, e como já foi apreciado no Enquerto Civil nº 3, de 2010, os danos para o serviço não se afiguram significativos como resulta da decisão nele lançada pelo Procurador-Geral de Justiça. Por fim, o recorrente não ostenta qualquer mácula em seus antecedentes. Ao contrário, a prova acolhida, oral e documental, afirma a dedicação e a qualidade do trabalho do doutor promotor, especialmente na sensível área da infância e da juventude. Em suma, tendo em conta que a hipótese desses autos não autoriza a eleição de qualquer uma das demais sanções previstas na lei orgânica, tenho que a penalidade cabível é de censura, compatível com as infrações demonstradas e com os bons antecedentes do recorrente. Suposto do parcial provimento ao recurso para impor ao doutor Lindson a pena de censura. Na análise dos autos, verifico que a prova produzida foi analisada com profundidade pelo órgão especial, tendo confrontado todas as alegações do requerido com os fatos que resultaram demonstrados e concluídos pela prática de infração funcional nos termos da decisão recorrida prolatada pelo Procurador-Geral de Justiça. Não se pode cogitar aqui de decisão contrária à prova dos autos, a justificar a revisão pretendida. Os fatos imputados pelo requerente não deixaram de ser considerados, pelo contrário, foram fundamento para a manutenção da condenação. A qualificação jurídica que lhes deu e a gravidade que lhes atribuiu o órgão julgador de origem é que são contrárias à pretensão dos ora-requerentes. O que fez o órgão especial foi agregar ao contexto da decisão, especialmente quanto à dosimetria da pena, o histórico funcional do requerido, seja sob o aspecto disciplinar, seja no quesito da qualidade do trabalho e dedicação à sua função, bem como a respectiva condição de saúde no que atendeu a disposições específicas da própria lei orgânica. Além disso, avaliou, sob o aspecto do interesse público, os danos que teriam decorrido da infração para concluir que não justificariam a imposição de pena com a gravidade da suspensão. Quanto às consequências, ainda que tenham ocorrido em menor ou menor escala, não poderiam ser consideradas isoladamente para a imposição de uma ou outra sanção. A dosimetria da pena não se assenta apenas na qualidade do dano. E, nesse ponto, embora sustentem que inúmeros processos na área do patrimônio público não chegaram a bom termo ante a suposta desídia do requerido, os requerentes não apontaram objetivamente que resultados que não teriam sido alcançados ou prejuízos porventura havidos. Só pesados todos os elementos, ao fixar a pena, o órgão especial concluiu pela pena de censura não havendo elementos que permitam que se conclua que houve decisão contrária à prova dos autos. Não procede também a alegação dos requerentes de que aquele colegiado deixou de considerar a parte final do inciso 1 do artigo 242 da Lei Orgânica do Estado de São Paulo, que dispõe que a pena de suspensão pode ser aplicada desde que a gravidade da infração justifique. Tampouco que não foi observada a relevância e a lesividade da falta funcional a penalizarem o requerido com censura, o que, no entendimento dos requerentes, teria resultado em sanção desarrasada. Impõe-se ao órgão correcional julgador o dever de considerar a natureza, a gravidade e os danos da infração, bem como as circunstâncias e os antecedentes funcionais do infrator, de modo que alcançaram o resultado do equacionamento dosimétrico da sanção a ser aplicada. Como bem menciona Cláudio Rosa, eu faço uma transcrição doutrinária aqui que eu vou poupá-los. Da leitura do trecho do voto antes citado, verifica-se que foi consignado na decisão que a infração disciplinar não era grave o suficiente para ensejar a aplicação da suspensão por se tratar da sanção máxima prevista na lei orgânica do MP de São Paulo. O fundamento utilizado foi justamente o princípio da proporcionalidade, sendo considerado pelo órgão especial os danos considerados mínimos à imagem do MP, o histórico de dedicação do requerido e a ausência de antecedentes, conforme dispõe o artigo 245 da lei orgânica. Como se vê no presente feito, o que os requerentes buscam é uma nova interpretação da lei, de forma a majorar a pena imposta ao processado, por considerarem, segundo sua própria convicção jurídica e análise dos fatos, que deveria ser sancionado mais severamente. Admitir-se esse tipo de pretensão destoa da vocação constitucional do CNMP, que não exerce função meramente recursal das decisões da Administração Superior do Ministério Público, de São Paulo ou de qualquer outra unidade ou ramo do parquê. Como já foi assentado em outras oportunidades pelo plenário, a revisão de processo disciplinário é um instrumento processual que deve ser admitido em caráter excepcional, sob pena de ferir a autonomia das diversas unidades ministeriais, não servindo de recurso para o mero inconformismo. No exercício de sua missão constitucional, cabe ao CNMP, dentre outras atribuições, zelar pela autonomia da instituição. Não foi por outra razão que este Conselho Nacional delimitou originalmente as hipóteses de revisão ao controle de legalidade e à identificação de decisão manifestamente contrária à prova dos aulas. Eu trago aqui um julgamento da relatoria do conselheiro Cláudio Barros, que bem assentou a delimitação da competência deste Conselho no âmbito das revisões de processo disciplinar. Por outro lado, também não vislumbro, no caso, justificativa para a atuação deste Conselho de Ofício com base em poder sancionador geral conferido ao órgão pela Constituição, uma vez que não há indicativos mínimos que permitam concluir pelo funcionamento deficiente da instância correcional de origem. Assim, considerando a inexistência de ilegalidade na decisão ou contrariedade à evidência dos autos, bem como diante da ausência de indicativos de atuação deficiente na origem e da ausência de ofensa a interesse institucional, voto pela improcedência do presente pedido de revisão de processo disciplinar. É como voto. Lindson, concedo a palavra ao doutor Lindson Gimente pelo prazo regimental. Uma palavra. Bom dia. Excelentíssimo senhor doutor Jefferson Luiz Pereira Coelho, digníssimo corredor nacional do Ministério Público que preside esta sessão. Excelentíssima senhora doutora Thais Schilling Ferraz, conselheira relatora, em nome de quem saúdo todas as demais conselheiras e todos os demais conselheiros. Depois do voto apresentado, eu pouca coisa tenho a acrescentar e acompanho todas as palavras da doutora Thais. Simplesmente eu posso dizer nessa oportunidade que nos últimos dias que eu percorri o Conselho Nacional do Ministério Público eu aprendi lições que em 21 anos de carreira eu não tinha aprendido. O acolhimento, a cordialidade e a recepção de cada integrante deste conselho. presenciei calorosos debates e também vi que democraticamente seja em via originária ou em instância recursal a justiça se faz aqui. A mesma justiça que meu finado avô me ensinou a acreditar com 14 anos e que me fez ter o propósito de ser promotor de justiça o que eu consegui aos 23 anos de idade e que com 21 anos de exercício tentei dignificar o exercício dessa função que é o que eu sei fazer. Se eu errei foi tentando acertar e com excesso ou pelo acúmulo de serviço e talvez por avaliações equivocadas decorrentes de uma patologia que hoje está sob controle. Eu agradeço a atenção de todos e de todos os funcionários desse conselho e de todos os conselheiros. Obrigado. Essa é isso. Eu queria apenas acrescentar que em poucos processos que eu tive a oportunidade de relatar eu presenciei situação de tamanho não vou chamar injustiça mas tamanho sofrimento de um promotor em função da responsabilidade que lhe vinha sendo atribuída. E numa das ocasiões em que conversei com o doutor Lindson cheguei a perguntar a ele por que o senhor não fez o pedido de revisão a esse conselho? Por que o senhor não veio pedir a revisão e a minoração eventualmente da pena ou até a absolvição? Porque as razões que vinham para o processo mostravam que realmente era uma situação muito excepcional. E o doutor Lindson me respondeu eu tenho plena consciência de que eu assumi mais responsabilidades do que a minha condição de saúde na época me permitia. Eu me sinto responsável por não ter gritado mais cedo ter pedido socorro mais cedo ter assumido tantas responsabilidades ele atua na área da infância e juventude atua há muito tempo reconhecidíssimo pela atuação os autos trazem elementos de reconhecimento de toda a comunidade jurídica a respeito da atuação de maneira que eu queria ainda dar esse testemunho aos senhores que não consta do voto foi numa conversa informal que tive com o doutor Lindson entendo que nós temos que terminar com esse sofrimento inclusive mas assim ele de fato coloca a sua condição de pessoa responsável e assim admitiu a própria penalidade como algo que ele deveria ter no tempo próprio talvez alertado que era o momento de parar ou de pedir socorro de maneira mais ativa para a administração Conselheiro Taís primeiro parabenizo o voto de vossa excelência e te faço um questionamento um membro do Ministério Público do mesmo estado de São Paulo até por provocação do conselheiro Almino veio aqui e nós instauramos um pade de ofício por ele ele não pediu e tal não seria o caso agora eu também me sensibilizei muito com a história contada pelo doutor Lindson ele assumiu de fato responsabilidades acima do que ele dava conta em decorrência do estado de saúde dele pela bipolaridade dele que ele é ele é excessivo em trabalho e acho não dou conta dou conta venha venha quer dizer e aí você vai punir alguém enquanto tem tanta gente fugindo de serviço aí quando alguém vamos dizer me desculpe a expressão loucamente sai atrás de serviço para trabalhar e para fazer e tudo aí essa pessoa vai ser punida porque será que o conselho não poderia de ofício será que o conselho não poderia de ofício e neste momento rever este ato que aplicou a punição a ele como nós já agimos para o mais será que nós não poderíamos de ofício fazer essa revisão e absolvê-lo dessa imputação que é feita seria a primeira vez o conselho já esteve interpretando a regra da revisão de processo disciplinar o entendimento de que nós podemos revisar para mais e revisar para menos inclusive para mais quando nós entendemos que era o caso de agravar nós temos condições de agravar mesmo que não tenha havido pedido nesse sentido não vejo como algo que seja inviável em relação a isso agora vejo como um processo julgado com muito critério no âmbito do Ministério Público de São Paulo de origem que no julgamento do final agora que foi submetido a revisão inclusive fez questão de trazer a ponderação as discussões a condição de saúde os antecedentes quer dizer foram questões de fato ponderadas na instância de origem por essa razão eu não tomei a iniciativa embora tenha tido em alguns momentos essa ideia não tomei a iniciativa porque entendi que isso também em alguma medida contradiria a própria ideia da revisão que é a gente não fazer simplesmente reanálise de prova entendeu é a gente verificar se a instância de origem agiu de maneira adequada se não se excedeu enfim mas não fazer aqui não transformar o processo de revisão em uma revisão de prova nesse sentido até para não contradizer o próprio argumento que eu vinha utilizando então apelo a vossa excelência que incorpora o seu voto a sugestão do eminente conselheiro Tito Amaral e aí a gente procede a... eu quero contestar essa posição senhor presidente eu tenho informações muitas informações sobre esse caso que muitas pessoas me ligaram em justiça que seria o conselho da provimento a esse pedido as informações sobre o colega não de grupos políticos essa coisa não são as melhores possíveis mas eu acredito que o órgão do Ministério Público de São Paulo analisou todos os detalhes encontrou uma pena adequada reconhecida pela própria parte e eu não me vejo com esses elementos para fazer uma alteração dessa maneira eu acho que o voto da conselheira Thais mais uma vez e disse até o próprio requerido aqui que ela estava em ótimas mãos o caso de uma ponderação do equilíbrio enorme e a ponderação final dela contextualiza isso então eu voto exatamente no contrário mantendo a decisão do Ministério Público de São Paulo então conselheira Thais com o senhor presidente porque é algo que o Ministério Público Brasileiro precisa enfrentar diz respeito a situação de saúde dos seus membros estava conversando aqui com o conselheiro Mário Bonzalha não é a primeira vez que nós enfrentamos a questão de membros do Ministério Público que tenham que padeçam de alguma enfermidade não é simplesmente tratado o Ministério Público não pode se instituir como uma máquina que não reconhece nos seus membros o direito de padecerem de enfermidades sabe-se que o direito atual ele se estabeleceu quase como uma teologia em que todas as questões são portas nas costas dos operadores do direito e o membro do Ministério Público era como se ele estivesse como um super-herói de enfrentar injustiças desigualdades muitas vezes abandonado inclusive pela instituição jogam numa comarca numa localidade quilômetros de distância e ele então ele tem como herói se contrapor a uma realidade que ele muitas vezes é impotente ante a ela então acho a condição de direitos fundamentais tão bem dirigida pelo eminente conselheiro Jarbas poderia tratar inclusive dessa questão como é que membros porque em outras instituições por exemplo como Itamaraty essas questões de membros do Ministério Público serem lotados em localidades distantes apartadas da realidade inclusive dos demais membros pode acarretar e por vezes acarreta sofrimentos psíquicos doenças quaisquer alcoolismo e essa realidade era como se não existisse porque como dito o membro do Ministério Público ele tem que se desincumbir de tarefas e essas tarefas não admitem ou senhor presidente não 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 vislumbram que membros do Ministério Público podem adoecer podem sofrer sofrimentos às vezes muito marquifísicos psíquicos então eu aqui mais uma vez ratifico a proposição de vossa excelência conselheiro Tito para que para que este conselho reveja de ofício esse ato essa punição ao ao doutor Litson presidente de igual forma eu confesso que nesse caso eu cheguei a embora não tenha externado justiça pudéssemos excepcionalmente nesse caso é é é é reformando a decisão é absorvê-lo mínima e razoável aplicado pelo Ministério Público de São Paulo e digo isso porque realmente a situação é é particular é é especial e tive oportunidade de cotejar é os memoriais e as provas que são carreadas aos autos dão conta exatamente de uma atuação exemplar ele deveria receber um prêmio do Ministério Público e não uma punição então eu acompanho que acréscimos o voto brilhante voto é conselheira Thais proferido por vossa excelência que teve a sensibilidade de compreender é é essa demanda e dá-la o tratamento é necessário é com os adentos feitos pelo conselheiro Tito eu fico tentada a a seguir por esse caminho fico realmente tentada enquanto enquanto julgadora mas eu eu continuo achando que o nosso papel na revisão de um processo disciplinar não me parece que é esse não me parece que a menos que a gente de fato veja que houve uma má apreciação da prova não foi isso um erro absurdo na apreciação da prova uma manifestação manifestamente contrária à prova dos autos e digo isso com uma certa tranquilidade porque percebo na atitude de dignidade do requerido aqui todo esse processo assim o sentimento de que ele é responsável pelos próprios atos ele nunca faltou com a sua responsável pelos atos que aconteceram ele não se insurge até por uma questão de dignidade e eu fico em dúvida se nós devemos interferir a esse ponto eu eu continuo mantendo a minha posição eu acho que devemos manter a decisão segundo foi dada no Ministério Público de São Paulo ainda que possamos fazer o registro no voto de maneira talvez um pouco mais firme do que eu fiz em relação até ao sofrimento que isso tudo causou para ele e a necessidade de se repensar inclusive como sugeriu o conselheiro Luiz Moreira se repensar a questão da saúde dos membros a importância de se identificar situações como essa mais rapidamente e fazer dar a necessária atenção então pedindo vênia e não vou ficar nem um pouco sentida se houver divergência nesse sentido atenderia esse registro no voto esse registro o meu pai era um sujeito muito brincalhão ainda bem que eu não o puxei então ele dizia o seguinte quando acontecia uma situação assim ele falava senhor meu filho você está certo mas vai preso a si mesmo ou seja morder e assoprar não adianta ou fica o voto do jeito que está pronto que está muitíssimo bem elaborado ou então quer dizer então acho que vou tomar os votos conselheira Thaís conselheira Amina Afonso ou foi a relatora conselheiro Mário Gonçalha senhor presidente eu também acompanho a relatora de sensibilidade de excelência uma vez em apontar o caso tive excelente membro do Ministério Público Paulo quando visitou o gabinete ontem para os seus memoriais vejo que o time aprofita a carreira está recebendo hoje o conselho nacional do Ministério Público a justiça fica a justiça e o conhecimento do trabalho que faz era a cláudia senhor presidente eu parabenizo a relatora também pelo brilhante voto pela sensibilidade na situação mas conforme foi exposto por ela mesmo eu não me sinto à vontade para aderir à proposta de absolvição embora pudesse até ser realmente a solução mais justa por se tratar de uma revisão e da gente não ter aqui o acesso a todas as provas teríamos que reanalisar essas provas o que não seria cabível nesse processo de revisão nesse momento mas fiquei também muito sensibilizada com a situação e acompanho a relatora Luiz Moreira uma relatora com os acréscimos sugeridos pelo conselheiro Tita Marau não é eu voto pela eu voto eu voto eu estou votando com a conselheira Thais para manter como está o conselheiro Tito vota por um outro voto que é por absorvê-lo absorver conforme o conselheiro Tito pré-claro o conselheiro Tito Amaral o conselheiro Alessandro eu vou acompanhar também a eminente relator o conselheiro Tito mantém a divergência conselheiro Lázaro a divergência neste senhor presidente eu gostaria só de fazer um um registro que isso vem acontecendo ao longo de dois anos que eu vou completar sentiremos muito nos votos e no trabalho que vem desenvolvendo a conselheira Thais Ferraz a a ideia que eu tenho é de que se trata de uma personal que veio trazer esse conselho é uma contribuição que de parte da justiça federal é uma representante da justiça federal que realmente apresse a categoria eu não tenho nada para acertar ao voto do senhor excelência e me dizem a com uma breve consideração a constituição assegura a ampla defesa e o contraditório a todos os tipos de processos judiciais as cíveis inclusive o processo administrativo e o contraditório ele protege esse princípio protege não só quem acusa quem quem se defende mas também quem acusa o ministério público também é protegido pelo contraditório e aí nós estaríamos se concluíssemos pela absolvição sem dar oportunidade ao ministério público de apreciar essa questão nós estaríamos violando o contraditório e por isso eu peço o venho eminente título e me acosto inteiramente ao voto da conselheira Thais e Fabiano relatora e com os cumprimentos feitos pelo conselheiro Lázaro e pedir minha desculpa ao conselheiro Jarbas que eu acho que eu já então é conselheira Maria Esté que alguém eu acompanho também integralmente o brilhante voto da relatora endossando também a manifestação do conselheiro Lázaro sobre o trabalho da conselheira Thais também da qual sou profundamente liberadora acompanho a relatora o conselho por maioria decidiu nos termos do voto da relatora o conselheiro Tito Amaral Luiz Moreira divergiram no voto votando no sentido da absolvição é isso não é conselheiro está feito o registro obrigado um minuto só fora do regimento eu já cometi uma indelicadeza com um advogado não poderia voltar ter essa indelicadeza então esse um minuto está concedido eu só agradeço imensamente toda a atenção e deferência de todos os conselheiros de todos os conselheiros doutor Tito doutor Luiz Moreira uma parte dessa história se Deus quiser acabou me trouxe Deus me trouxe até aqui depois de 21 anos de exercício e eu volto a dizer com mais de 100 judicializados com mais de com tantos e tantos processos eu descobri como é a posição estar sendo usada e de ter que lutar pela própria defesa é muito interessante isso para quem exerce o Ministério Público e hoje eu sei e eu acho que talvez tenha sido essa tarefa que Deus deu nessa caminhada e eu tenho certeza que eu saio dessa história melhor do que eu entrei durante muitas vezes eu questionei porque eu cheguei até aqui mas eu cheguei até aqui para encontrar esse julgamento muito obrigado para todo mundo item 142 da pauta de relatoria do conselheiro José Lázaro processo 803 de 2013 conselheiro Lázaro com a palavra presidente trata-se de revisão de processo disciplinar de iniciativa da energia sustentável do Brasil sociedade anônima tendo por objeto inquérito administrativo em que figurou como investimento do procurador da procuradoria regional do trabalho da 14ª região noticiou a requerente que ganhou o direito de explorar o potencial hídrico na região do estado de Rondônia firmando de contratação da usina hidrelétrica de Giral contrato de empreitada com a empresa WPG construções de empreendimento limitado entretanto essa empresa contratada foi alvo de denúncias perante a procuradoria regional do trabalho da 14ª região por descumprimento de obrigações trabalhistas e a partir daí se iniciaram os conflitos entre a requerente e o procurador do trabalho hora requerindo em suma sustenta que o membro do Ministério Público do Trabalho então investigado teria cometido as seguintes irregularidades ambientou de forma é o que diz ambientou de forma temerária os trabalhadores a desistirem das ações individuais agiu de maneira desproporcional apostolar por meio de cautelar o arresto de bens das empresas envolvidas e a prisão do presidente e do diretor financeiro da empresa afim de coagir os arca com débitos trabalhistas da WPG construções e empreendimentos ofereceu créditos supostamente existentes em outras ações civis públicas como calção para fundamentar pedido de liberação de recursos liminarmente bloqueados em prol dos trabalhadores usou verbas que deveriam ter sido encaminhadas ao fundo de amparo do trabalhador para pagar trabalhadores incitou empregados a pressionar os magistrados cometeu condutas anti-sindicais colocando os trabalhadores contra o sindicato e interferindo nas reuniões diante das referidas alegações a Corregedoria Geral do Ministério Público do Trabalho instaurou o inquérito administrativo 8.130.133 de 2012 que restou arquivado por maioria de votos pelo Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho ao fundamento de que não ficaram devidamente comprovadas as infrações imputadas ao procurador requerido em despacho de folhas determinei a notificação do presidente do Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho e do procurador do Trabalho Ailton Vieira dos Santos para que se manifestasse em 10 dias e vieram as informações é o relatório senhor presidente por favor tem questões preliminares primeiro quanto a regularidade procedimental deste feito a revisão de procedimentos disciplinares tem acento constitucional previsto no artigo 130A para o segundo inciso 4 da Constituição eu se transcrevo no regimento interno deste conselho a revisão é regida pelos artigos 109 a 115 argumento é o requerido que a peça revisional desatende ao quanto preconizado pelo artigo 110 do regimento interno do conselho precisamente porque não houve a instrução da pretensão sobre sob exame com a certidão de julgamento do inquérito administrativo o qual se pretende ver desarquivado fato que atrai no seu entender o arquivamento eliminado para a gente feita de fato ao analisar os documentos juntados pela requerência apesar de constar o voto do conselheiro relator no conselho superior do ministério do trabalho não consta certidão de julgamento entretanto entendo que na condição de relator deste processo de revisão posso como assim o fiz solicitar os documentos que entender necessários para o julgamento da matéria ser analisada assim considerando que a certidão de julgamento já se encontra juntada aos autos rejeito essa preliminar argumento ainda que em sede juízo monocrático verifica-se que o caso concreto exige o indeferimento eliminado pedido por tratar-se de pleito manifestamente enfudado ou improcedente então quanto a essa preliminar entendo que está umbilicamente ligada ao mérito eu vou apreciar no correr do voto relacionado ao mérito bem inicialmente cabe salientar que apesar da reclamação disciplinar apesar aspecto mais amplo o corredor geral do ministério do trabalho excluindo do exame os fatos relacionados à atividade fim do membro denunciado reduziu seu objeto para apontar as infrações do artigo 236 em seu exercício 9º primeira parte e 10º da lei complementar 75 dessa forma o inquérito administrativo em que figurou como investigado o procurador doutor Ailton Vieira dos Santos delimitou a investigação as seguintes falas utilização pelo membro investigado de numerário arrecadada a título de multa resultante de TAC para calcionar dívidas de empresa estranha ao processo originário 2º orientação para que diversos empregados desistessem de ações judiciais convencendo-os de que são absurdos os acordos firmados e homologados perante o judiciário atuação temerária do Ministério Público do Trabalho em ações judiciais e passo apreciada analisado a utilização de numerário arrecadado a título de multa resultante de TAC para calcionar dívidas da empresa estranha originário o Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho rejeitou a denúncia nos termos da comissão de inquérito e aí transcrevo e digo destaco tem-se do quanto exposto que os recursos provenientes de multas e indenizações reconhecidos por força de decisão de ação segunda não se revertem automaticamente ao FAT seja porque não há lei que assim comande seja porque a experiência demonstra ineficácia do fundo para o fim ao qual eles recursos se destinam e que por evidente esses valores não fazem parte do orçamento da União e assim afastou essa acusação o Conselho esclareceu que a destinação das indenizações está prevista no artigo 13 da lei 7.220 357 e aduziu que o conselheiro supere que como o fundo mencionado ainda não foi instituído a destinação dos valores deverá observar a finalidade da norma qual seja a reconstituição dos bens lesados e conclui que o envio de tais recursos ao fundo de amparamento não é obrigatório sendo apenas uma das possibilidades em prol do direito dos trabalhadores posicionou-se ainda o Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho pela ausência de legalidade na calção efetuada pelo procurador disse portanto o numerário proveniente de multas foi oferecido como calção em ação cautelar que buscava entre outros o pagamento emergencial de verbas trabalhistas devido aos trabalhadores da empresa WPG a qual fora contratada pela empresa denunciante assim não há ilegalidade na calção efetuada pelo procurador investigado em atuação conjunta com outros membros da procuradoria regional do trabalho da 14ª região entendo portanto que está bem fundamentada a decisão do Conselho Superior bem quanto a orientação para que diversos empregados desistissem de ações judiciais o iniciado foi denunciado por suposta orientação de trabalhadores a desistirem de ações individuais perante o justiça do trabalho sob o argumento de que o Poder Judiciário estaria realizando acordos absurdos a comissão de inquérito com base no conjunto probatório destacou que não havia provas que confirmassem a denúncia então destaque também reproduzo as conclusões do Conselho destaco ainda que aquele Conselho que o único indício era o relato pela advogada de alguns trabalhadores na condição de informante entretanto salienta que conflitando com as informações da advogada constam as certidões de folhas dos próprios trabalhadores apresentados perante a justiça do trabalho contestando categoricamente as informações o Conselho considerou válidos os depoimentos dos trabalhadores os quais compareceram ao justiça do trabalho apenas para contestar expressamente por meio de certidão a informação consignada pela advogada em ata de adiência e destacou não haver nas demais provas testemunhais e documentais qualquer notícia no sentido da denúncia considerando assim não comprovada a alegada irregularidade bem quanto a acusação de atuação temerária do Ministério Público trabalha em ações judiciais a comissão de inquérito destacou descartou a hipótese de atuação temerária dizendo que as ações civis públicas foram foradas bem assim eventuais medidas cautelares versando objetos complexos umas rejeitadas em grau de piso dependente de recursos outras colhidas pela autoridade com a EPR apenas ilustra a forma cognitiva do indiciado e o conselho superior destacou ser incabível administrativamente analisar atos relativos à atividade fim praticados por membro do Ministério Público em absorvância ao princípio da independência funcional considerou a viabilidade jurídica dos pedidos apresentados ao poder judiciário visou que todas as ações judiciais apresentadas em face da empresa foram subscritas em conjunto com diversos membros da Procuradoria Regional do Trabalho o que descaracteriza uma eventual perseguição ou conduta duvidosa precipitada ou arriscada bem eu entendo que ao analisar a denúncia que foi imputada do Procurador-Chefe do Ministério Público do Trabalho da 14ª Região tanto a Comissão Processante como o Conselho Superior do Ministério Público determinaram com devido rigor todos os elementos constantes da prova dos atos tenho como não comprovadas as faltas atribuídas ao investigado em razão do exposto eu julgo improcedente o pedido de revisão do processo disciplinar é como voto o senhor presidente a palavra ao doutor Aristides Junqueira pelo prazer regimental presidente senhores conselheiros e conselheiras eminente relator sei que este conselho ainda tem muito trabalho pela frente de modo que as minhas palavras serão apenas para dizer que doutor Lázaro eminente juiz e eminente conselheiro mais uma vez e como sempre fez justiça ao julgar improcedente essa reclamação que nada mais essa pedido de revisão que nada mais é do que mais um inconformismo de uma empresa contra a atuação do trabalho às vezes não tão simpático como as empresas gostariam mas que nada mais fez o Ministério Público de cumprir a sua obrigação de modo que excelentíssimo senhor conselheiro relator os meus reconhecimentos de público pelo senso de justiça de vossa excelência e espero que os outros conselheiros acompanhem o voto de vossa excelência muito obrigado senhor presidente acelerou lá alguma observação alguma divergência não senhor presidente apenas destacando o brilhante voto do eminente relator que delineou bem o contexto em que os fatos de interesse para o processo ocorreram e a atuação legítima do Ministério Público do Trabalho ainda que eventualmente como nesse caso e em tantos outros contrariam interesses de empresas poderosas que investem contra membros da instituição então com essas observações acompanho integralmente o eminente relator presidente só para fazer um pequeno registro obviamente que mais uma vez o conselho relator Lazo Guimarães eminente magistrados contextualizou acho que o Ministério Público do Trabalho analisou a questão detidamente tecnicamente tive experiências grandes nessas questões de ajustamento mas só para registrar que esse grupo que está formado na Comissão de Direitos Fundamentais para Estudar o TAC uma das questões que nós queremos discutir é exatamente a aplicação de recursos oriundos do TAC destinação porque prioritariamente reconstituição do bem lesado a segunda situação são os fundos o fundo de reconstituição do bem lesado fundi e figue e a terceira hipótese também que não pode deixar de considerar uma terceira alternativa que tem a ver com com o o dano com a questão relacionada ao você não pode pegar um recurso do meio ambiente o consumidor enfim então nós estamos atentos a isso espero que em pouco tempo trazer já alguma coisa para esse conselho aliás com referência a esse tema nós temos um interesse muito diria com esse tema específico da destinação porque o Ministério Público do Trabalho ao contrário dos outros ramos e outras tem um fundo a quem destinar o volume de multas e de táxis eram destinados ao FAT e ao FAT por uma interpretação ou seja vai para diria até o FAT o destino do FAT não beneficia o trabalhador lesado então a nossa preocupação em vez da regulamentação em si é mais com a destinação até e eu é uma preocupação que a todos nós no Ministério Público do Trabalho há muito tempo nós trazemos essa já tentamos fazer via legislativa mas é sempre uma dificuldade de que espero que nós possamos agora com o apoio da comissão e do conselho nacional chegar a um termo mais que atenda a todos é uma preocupação constante desse plenário é uma preocupação e nesse caso esse grupo tem um colega do Ministério que o trabalho também cobra as escritas participando então acho que vamos mas até o conselho a unanimidade decidiu nos termos do voto do relator assim se decide o próximo processo é o item 76 da pauta de relatoria da conselheira da conselheira Maria Ester processo 1439 2012 conselheira Ester com a palavra trata-se de pedido de avocação de inquérito administrativo disciplinar número 8.130 0015 13 de 2009 face do procurador do trabalho cristiano bocorni correia segundo procurador geral do trabalho o quórum para deliberar acerca da instauração do procedimento administrativo registrou prejudicado ante o fato de alguns membros do conselho superior encontrarem-se impossibilitados de participar do julgamento do feito instado a manifestar seu querido solicitou o impedimento do corregedor nacional e alegou que existem irregularidades a ser ensanadas no inquérito que impediria sua vocação argumentou ainda que alguns membros do conselho superior terão seus mandatos encerrados no fim do mês de setembro possibilitando o julgamento do feito nos termos que previa o regimento interno CNMP à época foi instaurado o incidente de suspensão e impedimento número 101 barra 2013 traço 11 cujo arquivamento foi determinado pela relatora eminente conselheira Cláudia Chagas cuja cópia da decisão consta as folhas 68 barra 70 destes autos é o relatório seu presidente a competência disciplinar do CNMP de natureza subsidiária e complementar sim a vocação por implicar drástica mitigação do poder disciplinar dos ministérios públicos inclui medida de índole excepcional só sendo admissível nos casos de recuso demora justificada no exercício da competência disciplinada à instância de origem possibilidade material ou diante de elementos evidenciadores de comprometimento da imparcialidade do órgão julgador neste sentido nesta oportunidade não serão examinadas as alegações do requerido de irregularidades existentes do inquérito administrativo ademais a meu ver eventuais irregularidades não impedem a vocação do feito porquanto a matéria será examinada por ocasião do seu julgamento destaque serão apenas examinadas alegações de impossibilidade material de julgamento falta da ausência de quórum mínimo para deliberação disposto no parágrafo segundo do artigo 98 da lei complementar 7593 com efeito restou comprovada a impossibilidade de se realizar o julgamento do feito na origem considerando que dos 10 membros do hoje na composição 4 declararam suspeitos e 1 impedido considerando-se ainda que apenas 2 conselheiros possuem susplentes e que destes 1 também se declarou suspeito para julgar o feito remanesceram apenas 6 conselheiros impossibilitando que se atinja o quórum mínimo previsto no artigo 98 parágrafo segundo da lei número 75 barra 93 a esse respeito alego requerente que alguns conselheiros terão seus mandatos encerrados ao final do mês de setembro todavia não há como aguardar suas substituições até mesmo porque existe ainda a possibilidade de novas suspeições e impedimentos nestes termos considero que existem motivos para a vocação do inquérito administrativo disciplinar em face do procurador do trabalho Cristiano Cornil Correia destaco contudo nos termos do que já restou decidido neste conselho nacional no procedimento 260 barra 2009 traço 21 que em caso de eventual instalação de procedimento administrativo disciplinar a instrução do feito deverá ser realizada na origem porquanto inexiste em princípio impedimento para a realização de atos instrutórios assim assim o procedente feito para avocar o julgamento do inquérito administrativo 0830 001513 de 2009 em face do procurador do trabalho Cristiano Ibuconi Correia é o voto seu presidente doutor Sérgio com a palavra pelo tempo regimental doutor Sérgio em nome de Correia do ministério do trabalho do estado do Rio Grande do Sul sendo esta a primeira oportunidade que tenho para manifestar-me após a entrada em vigor do novo regimento interno deste conselho cabe-me preliminarmente suscitar uma questão com todo o respeito tal questão diz com o impedimento do excelentíssimo senhor corregidor nacional doutor Jefferson Coelho explico sob a vigência do antigo regimento foi arguído o impedimento do senhor corregidor a arguição foi distribuída a conselheira Cláudia Chagas extinguiu por decisão monocrática em 8 de fevereiro de 2013 sob o seguinte fundamento entre aspas o artigo 60 parágrafo 4º do regimento dispõe que o corregidor nacional não votará nos processos disciplinares esse dispositivo alcança todos os processos disciplinares desta forma o corregidor não participa da distribuição do pedido de avocação bem como também não participa de sua votação a arguição está prejudicada o impedimento do corregidor no caso dos autos já é declarado pelo próprio regimento não restando outra opção que não seja sua abstenção do julgamento trata-se da arguição referida pela eminente relatora ocorre que agora conforme o novo regimento salvo melhor juízo o corregidor votará em todos os feitos inclusive os disciplinares artigo 60 parágrafo 5º assim o motivo de impedimento do senhor corregidor deve ser apreciado por este plenário seu exame deixou de estar prejudicado e o motivo excelências é o do artigo 134 inciso 3º do código de processo segundo o qual mutais mutandes é defesa ao juiz exercer suas funções no processo que conheceu em primeiro grau tendo-lhe proferido decisão e essa decisão conforme jurisprudência do STJ é aquela com potencial para de algum modo influenciar o juiz do julgador vinculando-o em maior ou menor grau a tese submetida a sua apreciação pois o senhor corregidor com todo respeito já proferiu decisão dessa natureza quando atuava no conselho superior do ministério público do trabalho ele participou do julgamento do inquérito objeto deste pedido de avocação conforme certidão de folhas 379 dos autos daí objetivamente o impedimento do senhor corregidor o que se diz com todo respeito superado essa questão preliminar o pedido de avocação deve ser rejeitado por duas razões primeira sob pena de afronta a garantia do juiz natural autoridade competente para deliberar sobre o inquérito instaurado em face do doutor Cristiano é o CSMPT a teor do artigo 251 da lei complementar 75 a falta de quórum o alegado motivo para o pedido de avocação é momentânea em breve o quórum estará completo e estará completamente renovado é fato notório que nos próximos dias 20 e 29 de agosto haverá eleições para cinco vagas do conselho superior do ministério público do trabalho haverá renovação de 50% do conselho que assim estará completo esta a primeira razão segunda razão a rigor a instrução do inquérito administrativo não foi concluída no âmbito do conselho superior no ponto peço a atenção dos eminentes conselheiros o inquérito pedido de avocação é renovação de um inquérito anulado pela justiça federal da quarta região em primeiro e segundo graus no inquérito anulado não é fácil dizer isto não foram respeitados direitos básicos do doutor Cristiano tampouco as prerrogativas de seus advogados deste que aqui ocupa esta tribuna pois no novo inquérito infelizmente o fenômeno se repetiu em escala maior até o que se diz com a devida vênia o doutor Cristiano não recebeu sequer notificação inicial depoimentos foram tomados sem que o doutor Cristiano fosse notificado para acompanhá-los diversas testemunhas não foram ouvidas pessoas estranhas à comissão intervieram no inquérito juntando documentos e peticionando nos autos documentos relevantes não foram juntados aos autos por exemplo a comissão elaborou seu parecer com base em peças de uma ação anulatória que tramitava na justiça trabalhista da quarta região e o TRT da quarta região fulminou essa ação anulatória mas a comissão simplesmente não faz qualquer alusão a essa decisão do TRT nem a junta aos autos etc em síntese a instrução no âmbito do CSMPT ainda não foi concluída por essas razões excelências espera-se a improcedência do pedido de avocação pois não estão presentes os motivos que justificariam esta excepcional medida por último caso seja deferida a avocação espera-se que no exercício da competência prevista no artigo 43 do regimento interno deste conselho que este plenário desde logo reconheça a ocorrência de prescrição na espécie com efeito no inquérito o último ato que se imputa ao doutor Cristiano data de 4 de fevereiro de 2009 o prazo prescricional máximo da lei complementar 75 é de 4 anos artigo 244 deciso 3 a luz da lei de improbidade administrativa assim a pretensão punitiva está prescrita prescreveu no começo de fevereiro de 2013 de rigor assim caso seja deferida a vocação seja desde logo declarada a ocorrência de prescrição na espécie determinando-se o arquivamento do inquérito instaurado em face do doutor Cristiano é o que se pede muito obrigado beleza senhor presidente aqui o pedido que eu trago para julgamento é só referente ao pedido de avocação não entre no mérito de todas essas questões porque aqui o que está se discutindo nesse pedido é se cabe ou não a vocação por falta de quórum na origem inclusive eu digo que a instrução poderá ser feita na origem então todas essas questões de mérito que o advogado todos vão ser verificadas e discutidas num processo que foi eventualmente instalado aqui não cabe essa discussão a questão aqui é avocar ou não avocar e o pedido de avocação é porque não tem quórum então eu estou manifestando a vocação porque é uma questão objetiva falta de quórum existe uma questão preliminar que foi colocada na tribuna que o conselho aqui deliberado também é com referência ao impedimento do corredor nacional eu acho que esse impedimento já foi apreciado discutido no processo próprio na época até a relatora a conselheira Cláudia Chagas e foi arcubáido e decidido a não suspensão do corredor então isso para mim é uma questão já preclusa resolvida alguma divergência quanto ao voto da conselheira externa o conselho a unanimidade decide nos termos do voto da conselheira externa assim se decide próximo processo da pauta é o item 112 de relatoria do conselheiro Almino Afonso eu pediria a conselheira externa assumir a presidência eu me declaro suspeita impedida nesse caso é o caso é o conselheiro envolve mesmo do MPM eu me declaro eu também nessa hipótese eu estou impedido em razão do impedimento anterior item 76 da pauta processo 1.139 2012 salvo engano 112 da pauta de hoje e 139 da pauta de ontem processo 741 processo disciplinar o conselheiro Almino Afonso com a palavra relatório relatoria Senhoras e senhores, cuide-se de processo administrativo disciplinar instaurado em desfavor de Arilma Cunha da Silva, subprocuradora-geral do Ministério Público Militar. Motivo por decisão deste Conselho Nacional do Ministério Público em sessão de julgamento realizado no dia 29 de maio de 2012, para apurar dois fatos relacionados à infringência de seus deveres funcionais a seguir descritos. A, interromper suas férias e não retornar às atividades funcionais, uma vez que, em 11 de janeiro de 2011, requeriu a interrupção de suas férias do período de... Acelerar, Almeida, se me permite. Não sei se o seu microfone está funcionando. Acho que ele está falhando aqui, mas vamos... Repetindo. Dois fatos relacionados à infringência de seus deveres funcionais a seguir descritos. Interromper suas férias e não retornar às atividades funcionais, uma vez que, em 11 de janeiro de 2011, requeriu a interrupção das férias relativa ao período de 11 a 29 de janeiro de 2011, alegando, para tanto, necessidade de serviço. Entretanto, segundo consta dos autos, a indiciada não reassumiu suas funções no local de sua lotação, continuando a usufruir de suas férias. B, residir fora do local de sua lotação. As folhas 1091 a 1092 do caderno processual, consta a portaria CNMP, CONS, barra AA, número 002, de 8 de novembro de 2012, esse é o anexo, com a designação da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar e a exposição circunstanciada dos fatos imputados à sua procuradora do Ministério Público Militar. Sr. Presidente, eu vou no relatório, Sr. Presidente, para evitar o telefadônio, uma vez que consta do voto as mesmas referências que eu faria no relatório. Apenas, em complemento ao relatório, que o processado e o senhor advogado constituído, neste feito, foram intimados de todos os atos e procedimentos realizados, cumprindo, assim, o desiderato do princípio condicional do contraditório da ampla defesa nos termos da Constituição cidadã. É o relatório, Sr. Presidente. Como visto, trata-se de procedimento administrativo disciplinário instaurado em Arilma Cunha, da Silva, subprocuradora do Ministério Público Militar, motivado por decisão deste Conselho Nacional do Ministério Público, em sessão de julgamento realizado no dia 29 de maio de 2012, para apurar os dois fatos anteriormente declinados. A requerida ventilou duas preliminares, sendo as seguintes. 1. Irregularidade da instauração do PAD. E 2. Violação à contraditória ampla. Irregularidade da constatação 1.1, da irregularidade da instauração do presente PAD. A comissão processante fez uma análise dessa preliminar, a qual adoto como razão de decidir e rechaçar definitivamente, nos seguintes termos, apenas a conclusão, a que chegou à comissão processante, cujo teor eu adoto em meu voto. Portanto, nos termos do artigo 24 do Regimento Interno do CNMP, as decisões do plenário do Conselho e das decisões serão tomadas por voto da maioria simples dos conselheiros observado o quórum exigido no artigo 20, ressalvadas as hipóteses em que seja exigido o quórum qualificado. Portanto, se a composição válida se dá com a presença de oito conselheiros, e inexistindo disposição expressa, a exigência de quórum qualificado para a decisão de abertura do PAD, isso foi observado, porque presente oito conselheiros, e registrado sete votos, quando seriam suficientes cinco votos apenas. Dois, a resistência de violação contra a defesa, e também a decisão dos membros da comissão processante. Da mesma forma que a preliminar anterior, a comissão processante examinou e repeliu esta preliminar, razão pela qual adoto a fundamentação, para também não admiti-la, conforme manifestação a seguir. Não há falar em direito ao contraditório e amplo de defesa em sede de sindicância, em razão de seu caráter investigativo. Esse, aliás, é um entendimento pacífico dos tribunais superiores. Transcrevo o arresto do Tribunal Superior de Justiça. De toda sorte, no curso do processo administrativo disciplinar, foi assegurado à defesa o devido processo legal, com amplo acesso aos autos, deferimento de oitivo das testemunhas arroladas, formulação de quesitos e impugnação de peças. Do mérito. Tocantemente ao mérito do presente procedimento administrativo disciplinar, necessário observar os seguintes fatos imputados à processada. A. Interromper suas férias e não retornar às atividades funcionais. B. Residir fora do local de sua lotação. O primeiro fato a ser analisado é referente à interrupção das férias e não retorno às atividades funcionais, uma vez que, em 11 de janeiro de 2011, a processada requereu a interrupção de suas férias do período de 11 a 29 de janeiro do mesmo ano, alegando, para tanto, necessidade de serviços. Entretanto, segundo consta dos autos, a indiciada não reassumiu suas funções no local de sua lotação, continuando a usufruir de suas férias. No que se refere a este aspecto, não vou acolher a sugestão realizada pela comissão processante, que entendeu que os documentos juntados às folhas 549 e 695 revelam dados telefônicos de origem e destino de chamadas recebidas e recebidas pela processada no período de janeiro de 2011 a fevereiro de 2011. Deveriam ser desconsiderados conforme o artigo 5º, inciso 12 da Constituição, pois a proteção foi estendida não apenas ao conteúdo da conversa telefônica, mas, igualmente, à origem e ao destino dessas ligações, ou seja, aos registros e dados telefônicos sob ligações realizadas, dados cadastrais do assistente, data da chamada, horário, número do telefone chamado, duração do uso e valor da chamada. E segue asseverando que a garantia condicional não se desfaz em razão da natureza do aparelho utilizado de ser público, particular ou funcional. Assim, o funcionário público, ou, no caso, o membro do Ministério Público que dispõe de telefone funcional, assume o compromisso do seu uso para fins a que se destina no exercício de suas funções, mas isso não lhe retira a garantia condicional da inviolabilidade do sigilo de comunicação telefônica. Entretanto, conforme já mencionado, entendo que tais documentos não devem ser descartados, pois tratos de dados telefônicos, origem e destino de chamadas realizadas e recebidas pela processada no período de janeiro de 2010 a fevereiro de 2011, referente ao celular funcional da requerida e dos ramais do seu gabinete, portanto, públicos. Importante destacar, não houve interceptação telefônica nem escuta das ligações, tampouco de degravações. Os documentos que a comissão sugere que sejam descartados são extratos de utilização apenas. Tais dados estão ao acesso da administração, inclusive para controle no tocante aos limites de utilização. Entendo que referidos documentos não estão abarcados, o sigilo constitucionalmente tutelado no inciso 12, do artigo 5º da Constituição Federal, por se tratar de ferramenta de comunicação disponibilizada pela administração aos seis agentes. Ora, se os dados contidos nos estratos telefônicos são de livre acesso à administração para controle, não há como ser concebida a tese do sigilo desses dados. Transcrevo aqui alguns precedentes jurisprudenciais. Concluindo, então, se o próprio e-mail, correio eletrônico, instrumentos que, além do próprio utilizador e destinatário, contém mensagens de texto, o que, em tese, substanciariam mais aspectos pessoais do funcionário, não está abarcado pelo sigilo, não há como ser concebida a tese do sigilo dos dados contidos nos estratos telefônicos. O extrato da conta, repito-se, jamais noto informaria acerca do conteúdo de comunicações da processada, pois não possui qualquer teor de gravação ou de gravações. Aqui não está sendo utilizado como prova qualquer conteúdo das conversas realizadas por Arilma Cunha da Silva, até porque tal conteúdo jamais foi acostado aos autos. Feitas essas considerações, passo a examinar o conteúdo das provas e relacioná-las com os fatos imputados. As folhas 6, barra 8, verificam-se do formulário do pedido de interrupção das férias realizado pela requerida, que a mesma solicitou a interrupção do período de 11 de janeiro de 2011 a 29 do mesmo mês e ano, requerendo post-orgoso no período de 1º de dezembro de 2012 a 19 de dezembro de 2012, alegando necessidade de serviço, nos termos do e-mail encaminhado por sua assessoria, folhas 8. Tal justificativa foi corroborada no depoimento da senhora Luana Andrade Garcês Leal, encartada aos autos, as folhas 1247 e 1249. Portanto, a interrupção de férias foi solicitada pela própria processada, afirmando como justificativa a necessidade de serviço na Procuradoria Militar. Entretanto, as folhas 13 dos autos, constata-se que não houve distribuição de qualquer processo à processada, situação que demonstra justificativa para a interrupção que é debitável. Henrique Augusto Neuvaldi, diretor do Departamento de Documentação Jurídica da Procuradoria-Geral da Justiça Militar, certificou às folhas 15 que, no mês de janeiro de 2011, os processos existentes na Procuradoria-Geral Militar foram distribuídos apenas para os excelentíssimos senhores subprocuradores-gerais da Justiça Militar, Jorge Dodaro e Caso Frederico de Oliveira Pereira, o que demonstra que a subprocuradora-geral da Justiça Militar, Arilma Cunha da Silva, não recebeu qualquer processo, ficando constatada assim, tendo requerido a suspensão de suas férias no referido período, não retornou ao exercício de suas funções, situação que, novamente, corrobora a desnecessidade de serviço para a interrupção das férias requeridas. Ademais, interrompidas suas férias, deveria, à processada, retornar de forma imediata para Brasília, seu local de lotação. Mas isso não aconteceu. Tocantemente aos documentos de Folha 549, barra 695, barra 695, verifica-se que diversas chamadas denominadas fora da área de registro, intermediadas pela operadora Viva Rio de Janeiro, demonstra que a requerida realizou e recebeu, no aludido período, diversas ligações no Rio de Janeiro. Ou seja, cuida-se de documentos que corroboram o fato de que foi solicitada a interrupção de férias, porém, não houve o retorno às suas atribuições em Brasília-DF. A certeza de que a processada não encontrava-se em Brasília, local onde desempenha suas funções, fica clara na análise dos estratos de conta telefônica encartada aos autos das Folhas 589 e 590, cuja movimentação foi resumida no quadro às Folhas 859, que demonstra que a mesma efetou ligações quando estava no Rio de Janeiro, nos dias 11, 12, 13, 19, 20, 21, 24, 27 e 28 de janeiro de 2011. E recebeu chamadas quando encontrava-se no Estado do Rio de Janeiro, nos dias 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21 e 25 de janeiro de 2011. Ora, é inafastável a conclusão de que Arima Cunha da Silva efetuou ou recebeu ligações telefônicas quando encontrava-se no Estado do Rio de Janeiro, nos dias 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 27 e 28 de janeiro. Ou seja, nos 19 dias dos quais solicitou a interrupção de suas férias por necessidade de serviço. Efetou comunicação telefônica no Estado do Rio de Janeiro, longe do local onde desempenha suas funções. em 12 dias, o que demonstra, de forma inabalável, que a mesma não retornou à sua atividade laborativa após a suspensa de suas férias. Portanto, não resta um dúvida de que, tendo a requerida e solicitada a interrupção das férias por necessidade de serviço, justificativa acolhida pelo Ministério Público Militar, a mesma não retornou à sua atividade laborativa de subprocuradora da Justiça Militar, sequer retornando a Brasília, local onde tal atividade deveria ser desenvolvida. Mas, não há que se dizer que os atos praticados pela processada não causaram transtorno à Procuradoria de Justiça Militar, pois a representada tinha a obrigação de cumprir a exigência do seu dever funcional previsto no artigo 236, inciso 9, da Lei Complementar 75, barra 93. Tal prática de Arina Arilma Cunha da Silva configura ato de improbidade administrativa previsto não só no capo do artigo 11 da Lei 940, 429, de 92, omissão que viola os deveres de lealdade às instituições, como o inciso 2º do referido artigo, deixar de praticar indevidamente ato de ofício. Dá comprovada residência no local de lotação. Quanto ao segundo fato, o de residir fora do local de lotação, em exame percociente dos autos, mais precisamente acerca das provas produzidas nas fases de sindicância e procedimento administrativo disciplinar, não consegui chegar a uma certeza sobre a ocorrência de tal infração, parando dúvidas acerca da imputação. Foram apresentadas comprovâncias de locação, de imóvel, consultas, e exames médicos referentes ao período, conforme documentos de folha 1.775 a 1.180, além do depoimento da testemunha José Divino Martins de Araújo, de folha 1.253, 1.254, no sentido de comprovar a residência da requerida em Brasília. Portanto, não há certeza quanto ao descumprimento do artigo 33 da Lei Complementar 75 de 93. Ou seja, de não residir em local de lotação que é Brasília. Assim, deixo de aplicar qualquer penalidade atinente à imputação por este fato. Por tais considerações, rejeito as preliminares assustadas pela defesa da requerida e, no mérito, voto pela parcial procedência da acusação, considerando que, não restando provada a infração de não residir no local de lotação, ter a subprocuradora-geral de Justiça Militar, Arilma Cunha da Silva, cometido infração funcional como substanciada em improbidade administrativa, nos termos do artigo 11, cap. Esse é o inciso 2 da Lei nº 8.429, 92, ao solicitar a interrupção de suas férias e não retornar às suas atividades. Tal infração é prevista como causa de demissão da processada nos termos do artigo 240, inciso 5, alínea B, da Lei Complementar 75, 93. Porém, o artigo 241 da referida lei dispõe, na aplicação das sanções disciplinárias, consideração, os antecedentes do infrator, a natureza e a gravidade da infração, as circunstâncias que foi praticado e os danos que dela resultaram ao serviço à dignidade da instituição ou da justiça. Assim, atendendo aos estandos do citado artigo, não me parece adequada a pena de demissão, razão pela qual voto no sentido de aplicação à Arilma Cunha da Silva da pena de suspensão prevista no artigo 240, inciso 4, da Lei Complementar 75, 93. Desta feita, considerando o acervo probatório constante dos autos e a gravidade dos fatos, voto no sentido de aplicar a requerida a pena de suspensão prevista no artigo retro mencionado. No tocante ao prato da suspensão, considerando que a suspensão atua, no presente caso, como substitutiva de pena mais grande, a demissão fixa o montante de 90 dias para tal sanção. É como voto, Sra. Presidente. Muito bem. Temos... São horas... Tchau. 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 Obrigado. A decisão proferida neste momento difere frontalmente da decisão levada a efeito pela Comissão Concessante do Parque, composta de ilustres, dignos e cultos subprocuradores-gerais da República, doutor José Flaubert Machado, subprocurador-geral da República, doutor Francisco Rodrigo dos Santos, e subprocurador-geral de Justiça Militar, Mário Sérgio Marcos Vares, que concluí pela improcedência total da representação feita. Em verdade, meninos e senhores conselheiros, há uma sindicância anterior, em que esse advogado foi cerceado nos seus mais e mínimos direitos de defesa pela Comissão da Sindicância, não da Comissão do PAD. Quando ela admitiu a quebra do sigilo constitucional telefônico da sindicada, sem que oportunizasse a ela o direito ao contraditório. Nós sabemos que o contraditório é um princípio constitucional que assegura a ampla defesa, também prevista na lei federal que trata dos processos administrativos. Na verdade, a comissão processante, muito feliz, entendeu que os 232 documentos, juntados após a instrução processual encerrada, quando já havia esse advogado feito alegações finais, constituiu um cerceamento de direito de defesa. A comissão processante, presidida pelo eminente subprocurador-geral da República, doutor Flaubert, assim conclui no seu relatório, diametralmente oposto ao afirmado pelo ilustre relator. Disse a comissão processante, dessa forma entendemos que os documentos juntados foram as 549 e 695, que revelam dados telefônicos, por origem destino de chamada realizada e recebida pela indiciada no período de janeiro a fevereiro de 2011, ainda que originários de telefone funcional, fixo ou cessular, por não contarem com anuências da indicada, por não terem sido processados com autorização judicial ou mesmo deste Conselho, para a quebra de sigilo não supre a determinação legal de sua ilegalidade. Citei na defesa inúmeros acórdãos, tanto do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, quanto do Superior Tribunal de Justiça, no sentido da ilegalidade dessas provas. Essa quebra inconstitucional do sigilo telefônico levou o pensamento do eminente conselheiro relator a impor uma sanção por demais grave a uma falta que ela não cometeu. Em verdade, a alegada interrupção de férias se fez através de regular processo formal, processada por todos os setores do Ministério Público, e que foi deferida, afinal. Sabe-se, e vossas excelências não ignoram, que o inciso 5º do artigo 236 da Lei Complementar, que rege o Estatuto do Ministério Público, disciplina que a presença física do membro do Ministério Público só se faz presente quando a necessidade era avocada. Naquele momento, ela pediu interrupção de férias para ajudar um colega, sob o nome de Deodaro, que tinha sua família residente em Petrópolis, Teresópolis, e que estava sob o caos de chuvas que levaram a desabamentos. Na verdade, houve um erro administrativo do próprio Ministério Público em não considerar e nem fazer a comunicação de que as férias estavam suspensas. Na verdade, afirmou o diretor administrativo, doutor Nilvaldo, de que, da seguinte teor, informou que não havia sido comunicado da interrupção das férias, falha atribuível ao Departamento de Recursos Humanos, cuja diretora é a senhora Alba Lúcia Montorio Rego e também é o secretário-geral do Ministério Público Militar, doutor Marcelo José Carril Pinheiro. Ora, se não tinha a sindicada, a obrigação de estar presente fisicamente na sede, não havendo convocação específica, não havendo distribuição de processos, não cometeu nenhuma falta administrativa que lhe pudesse impor uma sanção de tal gravidade de 90 dias. Nós tivemos, há pouco tempo agora, um julgamento de um ilustre promotor de São Paulo que retardou processos por 11 anos e esse, colendo o conselho, entendeu em aplicar a ele, manter a ele, uma aplicação de uma suspensão de cinco dias, uma interrupção de férias, com o erro da administração pública, não poderá, permissa a venda eminente, senhoras e senhores conselheiros, impor a ela, em final de carreira, uma subprocuradora-geral de Justiça Militar, uma sanção de tal gravidade, baseada em processo ilegal de quebra de sigilo telefônico. Peço, venha às vossas excelências, para transmitir-lhes, e isso já é de conhecimento de todos, o parecer que se fez pela comissão processante presidida pelo doutor Flaubert. Não se pode, igualmente, desconsiderar o fato que, durante o referido período, ainda que tenha sido em decorrência de erro administrativo, não houve distribuição de processo indicada e andamento dos trabalhos, encontrava-se, portanto, no prazo legal. Em nenhum momento, doutora Arilma reteve processo. Em nenhum momento, doutora Arilma deixou de cumprir nos prazos legais os seus processos. E diz mais ainda a comissão. Encontrava-se, portanto, no prazo legal. Além disso, conforme já destacado no depoimento do diretor do DDJ Folhas Tal, o senhor Henrique Augusto Neuwald, eventuais atrasos de ausência de distribuição, por falhas de comunicação, são posteriormente compensados, mediante redistribuição, o que afasta qualquer possibilidade de prejuízo ao andamento processual. Diz mais ainda a comissão do PAD. A comissão observa, todavia, que, apesar de não se poder atribuir indiciada a responsabilidade pela falha administrativa da falta de comunicação entre os departamentos responsáveis, no que diz respeito à comunicação de suspensão do período de férias e retorno às atividades, parece-nos prudente e condizente com a função pública exercida que um membro do Ministério Público, tendo o fato extraordinário do não recebimento do processo, entre em contato. Ora, é impor a uma subprocuradora uma função que não é sua. Ao pedir interrupção, ela comunicou legalmente e formalmente ao Ministério Público o fato. O erro administrativo não pode ensejar-lhe uma punição de tal gravidade no final de sua carreira. É por demais injusta, é por demais ilegal. Notadamente, quando a comissão de sindicância, então, eu aleguei nas várias razões que manifestei, de que me cerceou o direito de produzir prova. Disse a comissão de sindicância à época de que negava ao advogado o direito de produzir prova porque entendia que estava o processo completo. O árbitro da conveniência da prova é do advogado. A aferição da produção da prova é que é do julgador. Jamais ele pode sobrepor-se ao direito de defesa que é constitucionalmente assegurado. Peço aos eminentes senhores conselheiros que reflitam que o erro administrativo que a quebra de um sigilo não autorizado está levando, pelo voto do eminente conselheiro relator, a uma punição por demais violenta a uma pessoa que não tem uma mácula sequer em seu currículo funcional, que jamais sofreu qualquer advertência ou punição, que sempre mantém em dia os seus processos. Então, eu vou pedir que o senhor conclua em um minuto, que o seu prazo já está esgotado. Eu agradeço a gentileza, um minuto. Que nunca faltou as sessões administrativas da qual foi convocado. Penso que é uma suma injustiça a decisão proferida na parte condenatória pelo eminente conselheiro e peço que vossas excelências, com a magnanimidade da justiça que deve imperar nesse conselho, revejam a decisão e acolham integralmente a decisão do PAD proferida por dois eminentes subprocuradores-gerais da República e um eminente subprocurador de justiça militar, julgando improcedente. Obrigada, doutor. Nós vamos, antes de partir, talvez, para discussões, talvez pudéssemos decidir primeiro as preliminares que foram suscitadas, e aí devolvo a palavra, então, ao relator. No que se refere às preliminares, é apenas acrescentar que não se trata de designação telefônica, nós utilizamos, no processo, tão somente as contas telefônicas para aferição como em relação a nós, e o telefone é público, não o telefone privado. Então, rechaçamos essa... Sr. Elomino, apenas uma dúvida com... Só uma questão aqui, por favor. Com relação às contas, ou esse extrato, essa conta, é de um telefone da procuradoria ou pessoal dela? Da procuradoria. Ah, então não é... É um telefone... Conselheiro Luiz Moreira. E não houve interceptação, não houve nada disso, tão somente a utilização dos dados constantes na própria conta telefônica, que é paga pelo poder público. Presidente, é extra-altos. Queria aqui registrar a presença dos eminentes procuradores gerais de justiça do meu estado, doutor Ricardo Machado e Roraima, doutor Fábio Sticke, doutor Everton, procurador-geral de Rondônia. Obrigada, sejam muito bem-vindos. Doutor Francisco também, que muito nos honra com a sua presença. Doutor Francisco, nós já tínhamos registrado, acho, já no início da sessão. A conselheira Cláudia havia pedido a palavra. E o segundo aspecto, diz respeito à sindicância, a alegação do cerceamento de defesa, que houve cerceamento de defesa, à medida em que, na sindicância, não foi oportunizado o contraditório. Quer dizer, foi fornecido acesso, participação no dados e tal, não houve o contraditório. Quer dizer, eu rechato também essa preliminar. Com relação à suspensão das férias, eu não tenho a menor dúvida, parabenizo a V. Exª pelo voto. Eu fiquei um pouco de dúvida com relação à questão da moradia ou não em Brasília. Eu recebi, nos memoriais que recebi, a informação que havia nos autos uma mídia de reuniões do Conselho Superior, onde, nessas reuniões, era falado abertamente, de fato, não moro em Brasília. E até o próprio telefone, a conta telefônica, poderia demonstrar a quantidade de tempo que ela passa em Brasília ou no Rio. Eu queria saber o que o senhor acha disso. Conselheira Cláudia, eu confesso que existem provas nos autos que levam a essa conclusão e os indícios são fortes. E eu acho que da tribuna, da própria sustentação, e considerando, inclusive, na abertura desse procedimento, a manifestação da tribuna no mesmo sentido, essa manifestação expressa como se fosse normal e natural, não precisar estar fisicamente no local de trabalho. Isso realmente é uma evidência. Mas tem, por outro lado, também, nós teríamos que ter como uma fraude documentos apresentados de contrato de locação, documentos que realmente foram encartados os autos. Então, eu preferi, na dúvida, optar em relação tão somente à questão das férias, porque não me convenci de forma absoluta, embora haja indícios e eu não comprometo, inclusive, no meu voto, futuras avaliações sobre o tema. Eu acho que pode haver até insuficiência de provas, mas pode-se chegar a essa conclusão cotejando as provas num sentido e nos outros. Mas eu fiquei com algumas dúvidas, confesso, conselheira. Primeiros, podemos, antes de partir para as discussões sobre o mérito, propriamente já tratadas das preliminares. A primeira preliminar a respeito da interceptação, da alegação de interceptação telefônica, segundo o relator, não houve interceptação, estão todos de acordo? Sra. Presidente, quanto à abertura do PAD, eu fiz considerações críticas sobre a utilização dos registros estáticos das conversas telefônicas. A Constituição fala que estão resguardadas pelos sigilos as comunicações telefônicas, e, a meu ver, isso abrange não só as conversas telefônicas, seriam, digamos, os registros de voz dinâmicos, mas também os registros estáticos. naquela oportunidade, eu me manifestei no sentido de que havia outras provas nos autos que dariam guarida à tese, ou seja, era desnecessário apelar para aqueles registros, uma vez que outras provas corroboravam essa tese. sei que o eminente relator menciona o fato que devemos considerar que se trata de um telefone funcional. Mesmo assim, eu, para ser coerente com a manifestação que fiz quando da abertura do PAD, entendo que o acesso a esses registros deveria se dar mediante ordem judicial. isso demandaria uma avaliação se não faríamos isso agora, porque nós estamos à fase preliminar, mas isso não significa que não há, não existam outras provas e circunstâncias evidenciadas nos autos que possam justificar a decisão do eminente relator. Eu apenas gostaria de fazer o registro para manter uma coerência em relação à posição afirmada naquela oportunidade. A Constituição é ainda mais, digamos, zelosa quando limita, inclusive, a utilização dessas comunicações para fins de investigação, exclusivamente para fins de investigação. São esses são esses os meus breves registros. Conselheiro Jarbas. Presidente, eu confesso que realmente essa questão me causou uma certa apreensão. e eu acredito que o conselheiro Fabiano tenha traduzido o que eu não conseguiria talvez traduzir do meu pensamento sobre essa situação de a conta ser pública, ter acesso obviamente em tese pública. agora, veja-se bem o precedente que está se criando. Nós aqui todos temos telefones do conselho, eu ando com dois. Então, obviamente que esses dados estão disponíveis do meu telefone do conselho, mas com quem eu conversei em cada momento, inclusive o home onde eu estava, eu posso ter que me prestar informações sobre isso e devo, são informações do povo, públicas, agora, a situação está se criando, que está se permitindo talvez o monitoramento até disso, se eu quiser conversar com um conselheiro, um colega, na véspera do julgamento, eu posso estar conversando outra coisa, entendeu? E, dependendo, isso ter utilizado, porque eu conversei com o conselheiro, assunto, outros. Então, acho que o conselheiro Fabiano, com maior capacidade, até que, até por ser especialista na matéria penal, abordou muito bem. Eu ouvi aqui as palavras do ministro Donildo, que tão brilhantemente atuou no Superior Tribunal de Justiça, é sobre essa questão que me parece que não é tão simples assim, como está sendo abordada. De outra forma, eu acredito que as provas que o conselheiro Almino tão bem apresentou, elas independem dessa questão do telefone. E os fatos não estão, data venda, com todo respeito ao ministro Onilde e também aos colegas e à comissão, os fatos também não são simples assim, não. Nós temos um dever funcional, os membros do Ministério Público. Então, considerando, como disse o conselheiro Fabiano, e deixando isso registrado, que estou afastando, como razões de decidir como fundamento da decisão esse acesso às contas com quem conversou, porque daqui a pouco o e-mail também passa a ser público. As nossas conversas no Messenger passam a ser públicas porque são do poder público? Calma aí. Temos que ter maior cuidado com esse tipo de discussão, não que tenha nada a se esconder, mas a Constituição protege a todos os cidadãos, senão nós vamos fazer, inclusive, o que está denunciando dos Estados Unidos, que acessa todas as contas a toda hora de todos os brasileiros, de todas as pessoas do mundo. Então, essa questão tem que ser vista com maior cuidado, com maior zelo, tem repercussões e tem reflexos. E, felizmente, para mim, eu não queria inaugurar essa questão, o conselheiro Fabiano teve essa coragem de pôr o dedo nessa ferida. Então, eu afastando-lhe como razão de decidir essa questão relacionada ao acesso às informações, até porque entendo que há outros fundamentos maiores e os fatos não são tão simples, são, ao contrário, graves, então eu afasto essa preliminar nesse sentido. Sr. Presidente, o governo Mário tinha pedido a palavra. Sr. Presidente, sobre essa questão sobre a liminar, antes de mais nada, eu queria dizer até que eu tenho um, sou relator de um PAD muito parecido com esse, envolvendo a mesma instituição de origem, mesma prática, mas isso, quanto a preliminar, eu me sinto à vontade para me manifestar desde já e fazer observações, um contraponto de venda para fazer um contraponto das observações do conselheiro, iminente conselheiro Jarbas. A primeira é de que a decisão em questão, a aceitação como lícita dessa prova ou não é essencial para a deslinde do caso, porque, pelo voto lido pelo iminente conselheiro relator, a prova referente aos registros telefônicos é basicamente a única prova que existe. em relação à residência. Não, em relação às férias, mas é... Compõe o conjunto. me permita, mas o próprio advogado da tribuna confirma que ela não estava em Brasília na data da... Certo. Ele acabou de dizer que o advogado da tribuna que ele estaria em Brasília e estaria em Petrópolis, se não me engano. E acho que a maior... A questão de ordem, só para esclarecer o fato, eu disse que ela pediu interrupção para ajudar um colega por nome Deodora que tinha a família residente em Teresópolis e que estava submetida àquele caos que todo mundo tomou conhecimento de desabamento, de enchentes e tudo mais. Foi isso que eu disse. dito que tem elementos de que ela não atuou em processo nenhum. Ela disse que havia necessidade de serviço e não demonstrou ter feito serviço nenhum. Eu acho que esse é o grande elemento. É verdade. Então, veja, sobre a questão básica da licitude ou não, do acesso a esses registros telefônicos, em princípio, eu não vejo licitude em registros que estão nas contas telefônicas. Eu não disse que há licitude, eu tenho dúvidas. Bom, mas, de qualquer maneira, eu, para efeito de análise da questão preliminar, eu digo que eu não vejo licitude justamente em se cuidando de aparelhos telefônicos públicos. Os extraídos estão na conta bancária, estão na conta telefônica. Essa conta telefônica nunca chega ao agente público, ao servidor público que usa o telefone. Ela fica na administração. Então, se eu tivesse um tratamento diferenciado, um tratamento sigiloso, ao servidor, mas não é uma série de razões, até pela impossibilidade lógica de que isso acontecesse, porque quem paga a conta é a administração. Então, a administração já tem acesso, via de regra, a esses dados. De qualquer maneira, prevalece a ideia de que são bens públicos que estão sendo utilizados, os registros dizem respeito a essa atualização, primordialmente no exercício de funções durante o trabalho feito o uso desse telefone. Então, eu não vejo ilicitude na utilização desse elemento. Diferentemente, seria em caso de interceptação. Ainda que o telefone seja público, ainda que seja um celular, um aparelho funcional, se fosse o caso de interceptação, aí haveria, inequivocamente, necessidade de ordem judicial. como também haveria, inequivocamente, necessidade de ordem judicial para acesso a correspondências eletrônicas, inclusive, menos... Então, eu voto no sentido de não... Rejeitar a preliminar. Rejeitar a preliminar. O conselheiro Lázaro tinha pedido a palavra. Eu gostaria, senhora Presidente, de se reportar aqui a um trecho de emenda no Supremo Tribunal Federal de acórdão da Lavra do ministro Gilmar Mendes, que toca nessa questão. Ele diz, não se confundem comunicação telefônica e registros telefônicos, que recebem, inclusive, proteção jurídica distinta. Não se pode interpretar a cláusula do artigo 5º, 12, da Constituição, no sentido de proteção aos dados enquanto registro, depósito registral. A proteção constitucional é da comunicação de dados e não dos dados. Então, o que se protege na Constituição é a comunicação e não o registro. Os registros não estão sujeitos àquela proibição, muito menos o telefone funcional. Aquela proteção constitucional não abrange o registro dos dados na conta. Era essa a contribuição que eu queria... Nós podemos começar a colher os votos, acho que, para facilitar... O conselheiro Mário, então, já se manifestou no sentido da rejeição da preliminar. Conselheira Cláudia. Rejeitas preliminares. Conselheiro Luiz. Rejeitas preliminares. Conselheiro Jarbas. Rejeitas preliminares. Conselheiro Alessandro. Conselheiro Tito. Neste ponto específico das comunicações, volto com o conselheiro Fabiano. Conselheiro Lázaro. Rejeita. E o conselheiro Fabiano, então, acolhe. Então, por... O conselho rejeitou... Presidente, vota. Ah, é. Bem rejeita. Por maioria, o conselho rejeitou a primeira preliminar sobre a unidade da prova acolhida resultante dos registros telefônicos. dos conselheiros Fabiano, Jarbas e Tito Amaral. A segunda nulidade diz respeito à possível nulidade e se abate o processo em função da não oferência de entrevista sobre documentos juntados na sindicância. É isso, conselheiro Almino? Essa é qual o conselho? Agora, é nulidade em função de alemão do prejuízo à ampla defesa na sindicância que precedeu a aprovação desse... Eu pergunto ao relator, ainda que tenha havido essa nulidade lá, isso foi... A ampla defesa foi assegurada aqui? Não, mas não houve a nulidade. Não houve a nulidade porque todos os documentos foram franqueados nas sindicâncias, a presença dela e do advogado, não houve o contraditório, que aí é outra história. E me parece que não se contempla na sindicância esse contraditório. Então, eu não acolho essa... O conselho já decidiu várias vezes. você me permite uma questão de ordem? Então, de fato, doutor? É só a questão de fato. É que, quando foram apresentados os documentos, a sindicância não oportunizou o contraditório. Ela simplesmente juntou já... Quando já havia alegações finais. E essa não apresentação de contraditório levou à abertura do pátio. Só isso. Compreendido, não é? Em votação, alguma divergência? Então, vota o relator. Com o relator. O conselho, a unanimidade rejeitou também a preliminar de anunidade. Vamos, então, podemos colher já os julgamentos do mérito ou dar manifestações a respeito da... A senhora está aí. Senhora presidente, eu questiono duas coisas, inclusive a defesa. apenas a questão de fato que eu não entendi. Eu queria ouvir o relator e, evidentemente, a defesa acerca disso. Ao que parece, consta nos autos que a... a subprocuradora da Justiça Militar teria pedido a interrupção das férias para auxiliar o doutor Dodaro. não é? Então, a pergunta que eu faço é a seguinte, houve, consta nos autos, pedido do doutor Dodaro para isso à administração de que ele precisava de auxílio? Inclusive, se me permite, senhor relator, o pedido de retorno às férias ocorre de ordem. De ordem. não é propriamente a subprocuradora que se dirige à administração. Ela o faz de ordem por intermédio de sua secretária. Como consta nos autos. Tem lá uma certidão no documento segundo a... Se eu tivesse o que eu questiono nisso, se tivesse havido o pedido, ainda que fosse o pedido dela feito de ordem, olha, minha secretária solicite lá se houve o pedido do doutor Dodaro para que ocorresse o auxílio. A questão é essa. Mas, conselheiro Tito, é só para esclarecer, V. Exª. Porque essa questão foi de ordem, eu sei que já... Para eu me tornar claro, porque talvez tenha sido confuso, o pedido de interrupção, ao que parece, pelo menos, se eu me equivocar, eminente relator, V. Exª, por favor, me corrija. Ela está de férias, em gozo de férias. O pedido de suspensão dessas férias e, portanto, o retorno às atividades, ocorre pela sua secretária. O que pode levar a conclusão de que ela, permanecendo no Rio de Janeiro, mantém contato com a sua secretária para que esta, de ordem, comunique à administração a suspensão das férias e continua no Rio de Janeiro. E aí, consta também nos autos, salvo engano, que após... mas a minha dúvida não é essa. Deixa eu só para esclarecer, me permita só esclarecer. Enquanto a isso, eu estou certo. E daí, o que é que ocorre? Ela, no Rio de Janeiro, comunica, a senhora procuradora-geral, à época, tenta manter contato com ela e esse contato é frustrado em decorrência de sua ausência na Procuradoria-Geral Militar. Sim, quanto a isso, eu não tenho dúvida. A minha questão não é essa. A minha questão é se houve o pedido. Não houve, não. Se houve o pedido, a situação é uma. Se não houve, olha, eu estou com os parentes morrendo afogados aqui, então a tragédia aqui, de fato, é de conhecimento público. Se ele, então, olha, diante disso, eu não tenho condições de atender. Houve isso? Não. Se houve, não. Houve, doutor, as duas partes. Se houve o pedido por parte do doutor Dodato, não houve. Muito bem. Agora, ainda não havendo, e ainda que ela tenha feito o pedido de ordem, ela se manifestou em algum feito nesse período? Não. De ordem, senhor presidente, por favor. Só uma questão de ordem. Existe nos autos prova de que ela se manifestou em processo. E, no primeiro dia de fevereiro, ela entregou todos os processos que estavam com ela para concluídos. Coupir, não há prova nos autos. Durante o período, não houve qualquer manifestação dela, qualquer ato praticado pela procuradora, inclusive certificado nos autos amplamente. Nós temos dois fatos aqui que estão sendo julgados. O primeiro é a interrupção das férias e o segundo deles é a possível residência fora do seu local de lotação. em relação à primeira falta, o relator, então, reconhece que ela ocorreu e fixa uma pena de suspensão de 90 dias. É isso. Em relação ao segundo fato, o relator entende que não há prova suficiente, as provas são contraditórias nesse sentido dentro dos autos, e absolve a processada. Podemos colocar em votação? Eu sou relator de um outro PAD, praticamente muito parecido com este, envolvendo a mesma instituição de origem, mesma situação. Lá, eu vou ter que trazer, está a instrução, pretendo trazer sim que concluir a instrução. Eu, como relator, terei que me pronunciar perimitoriamente oferecendo uma proposta de solução a este plenário. Me parece, num primeiro momento, que a solução que se der lá há que ser compatível com esta, pelo menos no tocante a este relator. Eu, no caso concreto, estou com algumas dúvidas quanto à tipificação e quanto à pena, de modo que eu me sinto inclinado a pedir vista, sem prejuízo do voto de quem queira votar, mas eu, como relator, e com o dever de ter coerência, eu, em face das dúvidas que eu tenho quanto à questão da tipificação, em princípio, me parece desproporcional cogitar-se de pena de demissão, embora que é o que a lei deve ver para a hipótese típica levantada pelo iminente relator, que, claro, propõe a substituição, porém, a pena prevista para a lei, para a infração deslumbrada pelo iminente relator, me parece drástica demais, demissão. Eu quero fazer um reexame da tipicidade. Desde logo adianto que vejo, vejo sim, muito em breve, vejo sim indícios ou prova de conduta ilícita. Então, avançamos bem, mas falta pouco, falta essa parte da tipificação e da dosimetria da pena. Então, eu peço vista, como disse... Valero Mário, considerando que nós temos poucas sessões nessa atual composição, não seria possível um pedido se nós tentarmos retomar isso nesta tarde. Tem tempo para fazer a avaliação. Ou seja, na próxima... Posso trazer dia 7, até lá eu tenho tempo a refletir e me interar bem da situação do outro lado para já vislumbrar uma solução que seja harmônica. Não tem problema nenhum em trazer dia 7. Certo. Eu... até cheguei a fazer considerações sobre isso. Novamente, o esforço do conselheiro Mário no sentido de trazer brevemente, mas como nós temos uma pauta, é bastante possível que não... Enfim, também nós não poderíamos deixar de considerar essa hipótese de que o processo não... ...apreenderia perfeitamente. Por essa razão, eu estou acompanhando, gostaria de antecipar o voto e acompanhar o eminente relator. Presidente, com as mesmas razões do conselheiro Fabiano, eu também antecipo o voto, seguindo na íntegra o voto do eminente relator Amina Afonso. De minha parte, apenas os registros que fiz em relação à preliminar. Da mesma forma, senhora presidente, eu acompanho o relator exatamente como o conselheiro Fabiano com essas questões já foram discutidas. Eu também vou pedir eminente ao conselheiro Mário Bonzalha, que eu sempre aguardo e ousco muita atenção, e geralmente acompanho o conselheiro Bonzalha. Mas, nesse caso, nós realmente estamos... dia 7 é a minha última sessão aqui. Nós deveremos ter, pelo andar da carruagem, muitos processos que vão ficar para o dia 7. Eu já terminei de ouvir o relatório, toda essa discussão, formei a minha convicção quanto ao mérito. Me parece que, realmente, quanto à questão da residência é que as facilidades no transporte, no transporte aéreo, fazem com que, muitas vezes, os profissionais tenham, digamos assim, dupla residência. A residência oficial do servidor público é o local onde está lotado. Isso é induvidoso. Se a procuradora tem residência, inclusive o conselheiro Almino se reporta à prova, como locação, contrato de locação e tudo, ela tem residência. Agora, nada impede que ela também tenha, digamos, um apartamento que se desloque com frequência para o outro local, sua origem, onde está uma parte de sua família. O mundo moderno permite isso. o mundo moderno permite isso. Eu, desde que ingressei no Ministério Público, e isso era meu pai que me dizia e aconselhava sempre residir, morar na minha comarca, para viver a vida da comarca, e eu sempre fiz isso. Mas, 25 anos, vai fazer 25 anos que eu estou no Recife, moro no Recife. Me mudei logo que foi promovido, moro no Recife. Mas, todo mês, eu vou a Salvador. É raro mesmo que eu não vá a Salvador, passe uns dois dias, três dias, o que eu puder, minhas férias. Então, de modo que, existe essa fase. É uma hora de distância entre Salvador e Recife, de Brasília para o Rio, parece que são 50 minutos ou uma, não, duas horas, não chega. É uma hora e meia. É possível, perfeitamente possível. É um, é custoso, mas é possível. De modo que, quanto a isso, eu também acompanho o relator. Eu só entendo, e ficou que, em vista de a processada não ter antecedentes, não ter antecedentes, isso foi reconhecido pelo eminente relator, me parece assim, um tanto quanto gravosa, muito pesada essa pena de suspensão já por 90 dias. Nós temos aplicado aqui a pena de suspensão para hipóteses até mais graves e pena de suspensão menor, quantidade menor de dias de suspensão. De modo que o meu voto, acompanhando o relator, salvo quanto a dosagem da penalidade, eu entendo que o mais justo seria aplicar a pena de suspensão de 30 dias. É como o voto. Senhora presidenta. Não, conselheiro Alessandro. Eu iria aguardar também a manifestação do conselheiro Mário, mas, diante das ponderações feitas pelo conselheiro Lázaro, as dúvidas do conselheiro Mário são exatamente sobre a pena. e eu vou anteceder o meu voto. Vou acompanhar a questão pelo conselheiro Lázaro. Senhor presidente, eu também vou fazer uma alteração no meu voto. Eu acredito que as considerações do conselheiro Lázaro, mais uma vez, elas estão muito próximas do que a realidade impõe. E eu vou acompanhar o conselheiro Almindo, mas, aderindo à pena imposta pelo conselheiro, o quanto, acho que 30 dias, é bem razoável. Bom, procuramos, então, o resultado provisório. Após o voto do relator Almindo Afonso, julgando parcialmente procedente o procedimento disciplinar para aplicar a requerida penalidade de suspensão de 90 dias, pediu o vice-presidente do conselheiro Mário Bonsalha. Acompanhar, orientaram o voto, acompanharam o relator, integrante os conselheiros Fabiano e Luiz Bonner, acompanhando, em parte, a pena de suspensão em 30 dias, os conselheiros Largo Marans, Alessandro Tramundo, Jarba Soares, e também a presidente. O microfone está ruim. Dê-se a Vossa Excelência. Vamos suspender para o almoço e retornaremos às 14h34. 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 R$ 13h34. Obrigado.